Boa noite, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Tem gente com o som aberto aí, estou ouvindo, deixa eu ver quem é que está com o microfone aberto, socorro Pereira. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas, prazer receber vocês aqui. Lembre de deixar os microfones fechados para evitar interferência, né? Estão ouvindo bem? Então, espero que tenhamos uma noite maravilhosa, espero poder compartilhar com vocês tudo aquilo que eu sei, de forma a contribuir com o processo de vocês evolutivos, né? Deixa eu dar boa noite aqui o povo que está chegando, a Daíl, a Alessandra, a Andréia Aparecida, né? Boa noite, Rita. Deixa eu ver aqui, onde é que estão os chat? Onde é que está aqui o chat, né? Estão ouvindo bem? Então, vamos ver, ok, deixa eu ver. Ih, o chat não está andando. Está ouvindo bem aí? Boa noite, boa noite, Maria Delcármes, Jucléia, boa noite, Jó, da Sílvia, Belia. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, ainda dá tempo pra vocês se convidarem, quem vocês quiserem, tá? Nós vamos ter aqui, deixou, inclusive, mandar o link da live, porque eu convidei a Eveline, ela fazer uma participação especial aqui, ela estava quase tanto ocupada, porque hoje é o dia que ela está com uma baita e os dois garotos aqui, o Gustavo, o Super Gustavo, que acabou de entrar aqui. Quer dar uma boa noite aqui, Gustavo? Boa noite! Ele aqui está com a espada do Arcanjo Miguel, aqui o seu anjo protetor, olha aí o que ele recebeu hoje, diretamente da China. Não, é final, é do Brasil. Ah, do Brasil? Comprou aqui no Brasil? Então, aí eu vou chamar a Eveline aqui pra ela dar uma passada depois, no finalzinho, que eu acredito que é quando a Maitê vai dar um cochilo, aí ela aparece aqui, que eu quero que ela faça a medição do nível de saúde, de pelo menos duas pessoas, que eu achei que ela, quando está, três crianças, não é fácil, mas aí eu pedi pra ela, vou deixar pra chamar ela lá pro final da aula, é pra ela medir o nível de saúde, o nível de consciência, né, e o nível, e os sete chakras de duas pessoas, tá? Eu vou fazer um sorteio aqui, vou sortear pelo número, vou ver o número de pessoas que tem, aí eu peço, aí eu digo, chuto um número aqui, depois eu conto e vejo lá quem é aquela pessoa, né, e aí a pessoa tem que mandar o nome, a data de nascimento, a data de nascimento e o nome de, é solteira, né, o solteiro, o nome de batismo, né, porque batismo é pra quem é, tem gente que não é católica, né, então nem todo mundo é batizado, mas aquele nome de solteiro, porque é o nome original que você foi apresentado, apresentado ao mundo, o nome de registro, né, aquele nome que você foi registrado, boa noite, Cláudia, Maria Lúcia, boa noite, nossa querida Cátia Sartori, Cláudia Garcia, boa noite, Elaine, Miriam Auxil, Atlete, boa noite, boa noite, nosso querido Jorge, muito bem, então a gente, nós, o nosso objetivo dessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão da reprogramação, né, reprogramação da saúde, da prosperidade, da felicidade, esse é um tema que eu venho abordando muito, ele é o cerne do meu trabalho hoje, junto com a Eveline, é o estar no cerne da minha vida, porque a minha história, ela é uma história que passa pela reprogramação, né, pela consciência de que nós todos estamos programados, né, nós todos temos programas, né, porque, veja bem, entendo por que é que nós somos programados, nós recebemos, né, nós recebemos dos nossos pais, né, a herança, a chamada herança genética, então nós, quando nascemos, né, a Maitê, que eu tô agora, sou pai, minha filha tem pouco mais de dois meses, então ela recebe 23 pares de cromossomos, meu, né, 23 pares da Eveline, então todos nós recebemos essas informações genéticas, como é que são esses cromossomos? Ele tem lá informações, né, que estão dentro de códigos, os chamados códigos da vida, que são higienes, né, que estão lá no DNA, e aí o que é que acontece, né, esses genes, o que é que são os genes, né, para relembrar, para quem já sabe, e reforçar, né, e trazer para quem não lembra disso, né, os genes são códigos, são sequências de aminoácidos, né, e essas sequências de aminoácidos, né, nós temos em torno de, são 18 aminoácidos essenciais no corpo, né, então os aminoácidos, né, eles são, assim, digamos, as células que deram origem à vida, porque o nosso planeta, é o nosso, é, a Terra, ela tem 4,5 bilhões de anos, né, o universo tem 13,8 bilhões de anos, o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, é, e durante, né, é, durante muito, muito tempo não tinha vida no nosso planeta, né, a vida, ele vai nascer há 3,5 bilhões de anos atrás, só que nos 2,5 bilhões de anos, né, é, iniciais só tinham micróbios, mas antes dos micróbios, o que deu origem à vida foram os aminoácidos, essas estruturas, né, foi eles, os aminoácidos são as estruturas inteligentes que vão encontrar uma forma de se replicar, porque a vida é um processo de replicação, né, é quando a célula se divide, então, toda, nós temos, nós temos, é, trilhões de células no nosso corpo, e a cada segundo, 10 milhões de células nossas, elas morrem, e 10 milhões de células novas nascem, né, então, toda vez que você tem ali, é, um processo de divisão, a chamada divisão celular, é, acontece, é, um fenômeno, ou seja, há uma replicação, né, do DNA, e esse DNA, né, lá no DNA, você tem, é, essas sequências, né, de aminoácidos que estão lá dentro do núcleo das células, que são chamadas de genes, e os genes, nada mais são do que informações, né, sequências de aminoácidos que juntos formam proteínas, são as, os códigos, pra gente construir as proteínas do nosso corpo, então, basicamente, nós somos programados, nós somos uma fábrica de produzir proteínas, né, e aí você vai, vai precisar ter clareza, né, da questão da saúde, a questão da saúde física, emocional, mental, espiritual, ela tá ligada a esse programa, né, e aí, em 2016, uma cientista que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela, chamada Elizabeth Blackburn, ela ganhou o prêmio Nobel de Medicina, porque ela descobriu que lá nos terminais dos cromossomos, os cromossomos são aquelas estruturas espiraladas que tem o DNA, e dentro do DNA tem os códigos, né, tem os genes, né, ela descobriu que nos terminais dos cromossomos, toda vez que a célula se divide, o cromossomo, ele encurta, ele tem um terminalzinho chamado, na verdade, de telômero, né, que é um tipo de DNA, que não é um DNA, que não é um DNA genético, é um DNA proteico, que ele é como se fosse uma proteção do cromossomo, né, só que ele, ele vai encurtando, toda vez que a célula se divide, o telômero, né, tem uma, ela ganhou o prêmio Nobel porque ela descobriu que por trás dos telômeros tem uma enzima chamada telomerase, que está associada a esse processo da velocidade do encurtamento dos telômeros, né, E aí, chegou-se, através de pesquisas, a conclusão que esses telômeros, esses cezinhos ali diminutos, são muito pequenininhos, eles estão ligados a todos os processos de saúde nossos, eles coordenam o comportamento do nosso sistema imune, se os telômeros, se você tiver um estilo de vida comprometedor, ou seja, você não se cuida, você se intoxica muito, come muita coisa intoxicada, come muito açúcar, refrigerante, muito, muito alimento processado, muito alimento industrializado, muito agrotóxico, né, muito veneno e tal, então o que acontece é que você vai interferindo nessa programação original, inteligente, porque o corpo nosso, ele foi programado para ser o nosso médico, o nosso corpo é o nosso médico, entendeu? Mas você, para que você tenha o seu corpo como o seu médico, o seu melhor médico, não tem médico igual ao nosso corpo-mente, né, você tem que cuidar dele, você tem que tratar as suas células ali, como se fossem seus filhos, né, assim, seus filhinhos, assim, pequenos, que você tem muito carinho, tem muito cuidado, como uma mãe ali, né, que está, como se você imaginasse as suas células, como se elas fossem, e são, né, são seres vivos, inteligentes, que, é, eles estão respondendo, a qualidade da sua vida depende da qualidade das suas células, tá? E aí, essa programação das células, né, então, vamos voltar para a história do pai e da mãe, a gente recebe, do nosso pai e da nossa mãe, vinte e três pares de cromossomos, então, nós, esses vinte e três pares de cromossomos, eles têm algumas informações que têm a ver com a cor da nossa pele, com a cor do nosso cabelo, com a cor dos nossos olhos, entendeu? Então, são informações, digamos assim, que nos caracterizam, tá? E tem, também, e tudo isso tem a ver com as proteínas, porque a pele é feita de proteína, o dente é feito de proteína, os ossos é feitos de proteína, o cabelo, os cílios, né, estão tudo no corpo, é importante que você saiba que suas unhas, né, tudo é proteína, então, por isso que nós somos uma máquina de proteção, de, 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 de criação de proteína, né, nós, como eu falei, dez milhões de células morrem por segundo, dez milhões de células nascem, toda vez que uma célula nasce, há uma divisão celular, e o telômero, ele tende a diminuir, ele vai encurtando, tá? porque nós temos um processo natural de envelhecimento, então, o envelhecimento é um processo natural, a grande questão, é que você pode estar acelerando o seu envelhecimento, como você pode estar retardando o seu envelhecimento, como é o meu caso, né, eu, eu fiz exames recentemente, né, e assim, é, eu tô hoje, onze anos mais jovem do que eu sou, né, o meu corpo se comporta como se eu tivesse uma idade de onze anos mais jovem, e agora que eu, né, comecei a ter atividade física regular, eu vou, a tendência é que eu fique mais jovem ainda, entendeu? Porque depois que eu vim aqui pra Londrina, eu não consegui manter o rito, porque aqui o clima é muito, muito maluco, chove, um dia tu faz, agora tá calor, pelo menos vocês estão vendo que eu tô sem blazer, tô sem casaco, tô sem casaco, tá quente aqui, tá até tô com a janela aberta aqui, é impressionante, até o final de semana vai ficar quente, aí quando chega na segunda-feira cai pra doze graus, é muito louco o clima aqui, então tem hora que tá muito frio, né, pra você, quem não tem, quem nasceu no Nordeste no meio do calor, né, e aí chove, altera a temperatura, oscila muito, então eu não, eu não consegui, uma das coisas que eu não, eu não consegui manter o meu ritmo aqui foi da atividade física, e aí nós contratamos agora um, é, um personal trainer, né, que enquanto a academia não abre aqui no nosso condomínio, ele tá vindo em casa, nós estamos na segunda semana, e eu já tô me sentindo muito melhor, que era o que eu tava sentindo falta, e aí foi quando eu fiz essa medição, né, e eu estou, eu, eu, na primeira semana, você vê a questão da importância da atividade física, é isso que eu quero falar pra vocês, porque na primeira semana eu tava dez anos, dez anos mais jovem, com uma semana de atividade física intensa, eu, e também, é, nós estamos aqui num, né, se você acompanha a Eveline, né, eu, nós praticamente já não comíamos açúcar, e agora a gente tá, é, retirando, né, completamente o açúcar de, da nossa dieta, né, então, é, porque de bem quando a menina fazia um bolo, fazia um bolo de milho, aí a gente descobriu que ela tava botando muito açúcar, né, a gente comprava açúcar pra ela, ela tava botando muito açúcar, né, aí eu digo, não, vamos, vamos treinar, ficar completamente sem açúcar, então, a gente tá fazendo um treino, de ficar completamente, e é maravilhoso, né, maravilhoso você ficar sem açúcar, então, assim, é, você vai, vai entregando uma qualidade muito melhor pras suas células, e eu rejuvenesci uma semana mais um ano, né, em função da atividade física, então, tô onze anos mais, mais jovem, é, mas isso, não aconteceu de uma hora pra outra, eu, é, eu já estou com a predisposição, é, é, eu venho estudando a, o estilo de vida das, das pessoas que moram nas Anas Azuis, que é exatamente o que eu quero, é, tô querendo criar um trabalho específico sobre isso, tô muito motivado a fazer isso, que é exatamente trazer esse estilo de vida, pras pessoas viverem mais de cem anos, então, assim, eu não tenho dores, não tenho dor de cabeça, não tenho dor no corpo, não tem, é, ou seja, é, a única coisa que me incomoda um pouco aqui, em função dessa, dessa oscilação, são as questões respiratórias, que eu resolvo, porque faz parte da, da minha história, é, e qualquer oscilação, eu vou lá na homeopatia, vou nos olhos essenciais, resolvo, né, resolvo e vou buscando o equilíbrio, e agora com a atividade física, com certeza isso vai ficar melhor ainda, né, mas assim, há aproximadamente 30 anos que eu me libertei completamente da dependência química dos medicamentos, né, então isso foi uma reprogramação, isso foi uma reprogramação, porque eu sofria muito com aquela, com aqueles medicamentos, com aqueles efeitos colaterais, aquelas coisas horrorosas, né, e eu fui exatamente na busca de, 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 é, de ter uma vida, né, uma vida onde eu pudesse estar criando as melhores condições para mim mesmo, né, para o meu corpo, para o meu corpo-mente, né, então eu sou um exemplo, o que eu, o que eu ensino para vocês é o que eu faço na minha vida, né, quem, quem me conhece de perto, pessoas que trabalham comigo, as pessoas que convivem comigo, sabem que é isso, né, eu sou, eu sou muito transparente, né, muito autêntico na, na minha vida, porque eu tenho uma responsabilidade, também com vocês que me acompanham, né, eu tenho todo, eu tenho um, é um nível de consciência ética muito profundo, né, que eu compartilho aquilo que eu, aquilo que eu me transformo, eu compartilho com as pessoas, né, mas isso não, não sempre, nem sempre foi assim, sofri muito, foi mais de 20 anos de dependência de medicamentos químicos, sofrendo, sem conseguir dormir direito, né, aquela coisa toda, tomando muito remédio, e foi quando eu descobri a homeopatia, né, que isso me levou, a, a resultados extraordinários, eu fui estudar a homeopatia, foi quando eu descobri que a homeopatia estava ligada à física quântica e relativística, como eu sou engenheiro eletrônico, mas físico, quântico de coração, deixei a engenharia, fui ensinar física por mais de 20 anos, e eu mergulhei nesse universo, buscando, o conhecimento que me levasse a me conhecer melhor, né, e aí eu percebi, né, e aí cada vez mais eu percebo, né, é que, é, eu, eu percebo, vocês estão, alguém está com problema de som aí? O som está ok, né, Valuido? Bom, pelo jeito, algumas pessoas ali, mas às vezes é um problema, pessoas que estão, deu 28 graus, agora está 7, meu Deus do céu, é muito louco essa variação de clima, né, então, então, eu fui percebendo exatamente essa questão da programação, então nós recebemos esse, esse, esse DNA do pai, né, os cromossomos, e aí nós temos, a, a medicina, até não muito tempo atrás, acreditava que nós éramos reféns da genética, então você é um filho de um pai diabético, você vai ter diabetes, se é um filho de um pai que teve câncer, você vai ter câncer, se é um filho de um pai que é alcoólatra, você vai ser alcoólatra, ou de uma mãe, né, então, o que você, seu pai, tiver, então imagina que seria, muito sem graça a vida assim, né, você não tem poder de escolha, você simplesmente tem um reflexo do que seus pais foram, se fosse assim, né, hoje sabes que, né, apenas 2%, no máximo 5% de doenças tem, tem uma origem genética, e que de 95% a 98% das doenças tem a ver com o seu estilo de vida, né, e mesmo aquelas doenças genéticas, através da epigenética, que é outro assunto que eu fui um dos pioneiros aqui no Brasil, através do trabalho do Bruce Lipton, epigenética, além da genética, aquilo que está além da genética, tá, então a genética, a genética, pra você entender como é que se dá essa programação, é o seguinte, você tá programado para reproduzir, você tem um potencial de ser uma pessoa que seja um 50% de influência do seu pai, 50% da influência da sua mãe, tá, do que é bom e do que é ruim, tá, então esse é o programa que você nasce, tá, esse é o programa que você nasce, então em função da relação com seus pais, em função da influência dos seus pais, da educação que você está tendo, você pode se identificar com o seu pai, ou com sua mãe, no que é bom e no que é ruim, tá, então se você tem um pai que é muito, que tem uma mente muito escassa, em relação a dinheiro, né, que é uma pessoa preconceituosa, que é uma pessoa que tem, digamos, preconceito religioso, ou preconceito, né, sexual, ou, 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 ou racista, tem pessoas que são, acham que são superiores, porque tem a cor diferente das outras, então o que acontece é que muitas pessoas, elas, elas, elas recebem essa, é uma propensão, então nós recebemos os, os, hindus, né, como eu estive na Índia duas vezes, estudei muito o hinduísmo, eles chamam de sanskaras, as chamadas propensões kármicas, então é aquilo que nós acreditamos, né, como o hinduísmo trabalha, com a perspectiva da vida das passadas, eu trabalho também, isso não estou ligado a nenhuma religião, sou um espiritualista, é um estudioso das tradições espirituais, mas pra mim a, a reencarnação é uma coisa natural, porque a vida é muito pequena, a gente precisa de muito aprendizado, pra gente, exatamente, escalar, é, escalar o caminho evolutivo, né, o caminho evolutivo de uma compreensão mais ampliada da realidade, né, você vê que Jesus passou na Terra há mais de dois mil anos, Buda, e assim, muita gente não entende o que eles ensinaram, né, por que que a maioria das pessoas não entendem, né, e muitas das pessoas que não entendem são as pessoas que se dizem cristãs, né, não entendem e praticam outra coisa, né, porque exatamente estão no nível de consciência que não acessa, né, então não, não consegue acessar, não consegue fazer download do programa, né, e aí nós tendemos a, a repetir programas que já estão prontos, né, quando você não consegue até alterar a sua programação, você simplesmente repete a programação do seu pai, da sua mãe e da sua linhagem familiar, porque nós estamos sistemicamente, o trabalho do Bert Helling, que é um trabalho que eu admiro muito, né, e tem um, tive a honra de fazer um congresso, é, de constelação familiar, né, é, que impactou a vida de milhares de pessoas de mais de 150 países, né, quando o Bert Helling estava vivo, foi uma homenagem que eu fiz para ele, né, e ele faleceu no último dia do congresso, quando eu estava em Nova York, né, numa turnê dos Estados Unidos, e eu conheci de perto a Sophie Helling, a gente, entrevistei, participei de curso com ela, conversamos muito, é, enfim, existe até a possibilidade de a gente fazer um trabalho junto, futuramente, né, porque houve uma sintonia muito grande, eu tenho um conhecimento da física quântica, ela tem da constelação, e eu consigo trazer uma, uma explicação para a constelação a partir da física moderna, né, e dos processos de saúde também, então, o que é que acontece, né, nós trazemos essa, essas propensões kármicas, que são exatamente, que vem dos nossos pais, dos nossos antepassados, que vai criando a nossa linhagem familiar, que é o estilo de vida predominante da nossa família, né, do nosso sistema, né, que é exatamente o lugar do aprendizado, então, a família é o lugar do aprendizado, é o lugar dos desafios, né, como eu atendo muitas pessoas junto com a Evelina, então, é difícil encontrar uma pessoa que não está emaranhada, é, ou com seus pais, ou com seus irmãos, ou com seus, é, companheiros, né, ou seja, as pessoas que nós atraímos para as nossas vidas, são fontes de aprendizado, né, é, e que nós precisamos, né, nós precisamos honrar todas essas pessoas que nós, atraímos para que a gente não repita programas que não nos fizeram bem, né, então, é muito importante que a gente entenda que, do ponto de vista quântico, eletromagnético, todos nós estamos emanando uma vibração que tem a ver com a qualidade do que a gente pensa, do que a gente sente, tá, e que nós temos uma impressão digital, não essa aqui, impressão digital, mas uma impressão digital eletromagnética, que é exatamente a, a questão dos seus pensamentos, então, os programas que vão determinar a nossa vida, é, a nossa saúde física, né, a nossa prosperidade financeira, e prosperidade tem a ver com a evolução, né, e tem a ver com felicidade, e a nossa felicidade, porque prosperidade é algo que se movimenta, tá, então, quando nós temos uma vida estagnada, né, nós temos uma vida, eh, condicionada, o que é que acontece? Como é que é uma vida condicionada? Você passa a vida correndo atrás dos pensamentos, repetindo os mesmos programas, então, os estudos científicos mostram que nós temos de 60 a 70 mil pensamentos por dia, observe os seus pensamentos, fica atento aos seus pensamentos, de acordo com a neurociência, em torno de 90% dos pensamentos que a gente tem, num dia, é o mesmo do dia anterior, entendeu? Então, se você, o que é que acontece quando você fica correndo atrás dos pensamentos? Você fica dando, e quais são os pensamentos que você dá atenção? São os pensamentos de dor, de sobrevivência, de decepção, de trauma, né, de medo, né, uma pessoa, hoje, até me mandou uma mensagem no privado, falando da questão do medo, da ansiedade, da depressão, do pânico, sim, eu sei disso, nós somos o país mais ansioso do mundo, o que é que é o país mais ansioso do mundo? Pessoas estão aceleradas, estão muito aceleradas, estão se preocupando, estão se antecipando, é preocupação antecipada, né, ou seja, você não consegue ficar no presente, você fica correndo atrás dos seus pensamentos, pensamentos, e esses pensamentos são simulações do cérebro, né, que vão trazer exatamente o arcabouço da mente, a mente é o cérebro em movimento, só que o cérebro, ele fica simulando, né, ele fica simulando, sobretudo, aquilo que nos traz medo, aquilo que nos traz, que nos causou algum sentimento de culpa, de vergonha, de humilhação, entendeu, aquilo que leva você para um estado de vitimização e de reclamação, tá, então, o que é que acontece, né, o David Hawkes, ele mostrou que 85% da humanidade está abaixo da frequência da coragem, que é exatamente, ele delimitou a coragem, que isso na verdade é a frequência de 200, que é 10 elevado a 200, né, o David Hawkes, ele mostrou que essa escala logaritm, que ele fez, é um trabalho profundo, matemático, né, mais de 150 países, entrevistando pessoas, é um trabalho, assim, espetacular, por isso que ele é considerado, tá entre as 100 pessoas, foi eleito por uma revista nos Estados Unidos, mais influentes do mundo, assim, no campo da espiritualidade, porque o trabalho dele é de uma pessoa muito evoluída, e foi um médico psiquiatra que foi muito doente, né, ele, se você ver o livro dele, tem um livro dele que ele fala da doença, são duas páginas falando da doença que ele tinha, e ele, a partir desse, do autoconhecimento, e a partir dele perceber, que exatamente, ele vivia seguindo, correndo atrás de pensamento e de sentimentos e emoções aflitivas, é que ele vivia doente, aí no momento que ele fez, ele, ele, ele desenvolveu a percepção que ele precisava deixar ir os sentimentos, deixar ir o passado, aí eu até criei uma técnica inspirada no trabalho dele, que eu chamo de deixar ir quântico, é uma técnica muito poderosa, que eu vou estar, inclusive, ensinando ela, no próximo, no outro domingo, nós vamos ter a imersão, nas meditações quânticas de cura, e eu quero começar as meditações quânticas de cura, fazendo uma limpeza, uma limpeza geral, pra, pra, pra limpeza emocional, nas pessoas que vão fazer a imersão, exatamente, eu quero fazer um trabalho de limpeza, assim, pegar todos os sentimentos negativos, e a gente vai trabalhar, antes, ou seja, vai ser, na verdade, já é o trabalho, né, porque assim, como é que você vai conseguir meditar, né, é ter um momento de silêncio, né, se a sua cabeça, você não controla os seus pensamentos, né, então, a grande dificuldade da meditação é que a pessoa não sabe controlar, por quê? Ela não sabe nem respirar, a maioria das pessoas não sabem respirar, eu tava, eu tava lendo agora, tem um cientista de Stanford, que eu acompanho o trabalho dele, ele mostrando a importância da respiração nasal, então, tem pessoas que respiram pela boca, né, então, a respiração pela boca deforma o nariz, deforma, gera uma série de problemas, tá, então, isso é muito importante, até, até, eu vou depois, na próxima aula do pessoal do RQC, eu vou falar sobre isso, né, porque é importante que na meditação, da, da reprogramação quântica celular, que a gente faça, é, é totalmente pelo nariz, em algum momento eu até fiz pela, saltava pela boca, né, mas agora com esses estudos, é, ou seja, meditação é respiração nasal, né, nasal, você pode chegar até deformação no rosto, no seu nariz, em função de respiração pela boca, tá, então, a pessoa não sabe nem respirar, então, se você não consegue respirar, você não consegue meditar, não tem como, nós temos 24 mil, 25 mil respirações por dia, você já prestou atenção a sua respiração? Então, a ansiedade é um processo onde você não tá conseguindo respirar direito, normalmente a pessoa tá ofegando, quanto mais ansiosa ela tá, tá respirando aqui pelo tórax, entendeu? Então, a meditação, por isso que esse trabalho que eu vou fazer no outro domingo, né, no dia 3, ele é tão importante que eu vou ensinar as pessoas a respirar, né, técnicas de respiração, de pausar a respiração, de prender a respiração, de fazer respiração no ritmo mais acelerado, pra você limpar essa base de dados dos pensamentos negativos, né, então, o que acontece, é que se você não sabe, se você não tem controle sobre os seus pensamentos, né, se você fica só correndo atrás dos pensamentos, de sentimentos e emoções, automático, já acorda com a mente cheia de negatividade, né, você já acorda e vai dormir com a cabeça fervilhando de negatividade, né, você vê as pessoas agindo, você, né, eu fui educado, né, dentro, eu estudando o trabalho de Elizabeth Blackburn, eu vejo o quanto a nossa sociedade é negativa, né, nós fomos educados a ficar desconfiando das pessoas, nós fomos educados a ficar achando que as pessoas têm sempre segundas intenções, têm alguma intenção negativa por trás do que elas fazem, isso leva exatamente, né, a um tipo de traço que é muito negativo para os telômeros, que é chamada hostilidade cínica, hostilidade cínica é exatamente você, a pessoa tá falando, você tá olhando assim, dizendo, essa pessoa tá querendo me enganar, essa pessoa tá com segundas intenções, ela parece que é boazinha, mas na verdade deve estar, o que é que ela tá querendo aprontar comigo? E muitas dessas, da hostilidade cínica, nós fazemos isso internamente, nós não expressamos para as pessoas, né, então a hostilidade cínica, ela é um dos tipos de sentimentos, né, é que encurtam mais os telômeros, ou seja, leva você a envelhecer mais rápido, porque você está sempre no estado de tensão, a hostilidade cínica leva você a um estado de tensão, né, de descrédito nas pessoas, né, e aí você fica, na verdade, você não acredita em ninguém, e só acredita nos seus próprios pensamentos, que são pensamentos negativos, e que você é um tipo de programação que leva ao estresse, então a pessoa que desenvolve, né, que não tem controle sobre a hostilidade cínica, que é a tendência de estar julgando, então a hostilidade cínica é um julgamento, então você está sempre olhando, a pessoa está fazendo uma coisa bacana, você diz, poxa, o que é que essa pessoa está fazendo? Quantas vezes eu via isso, né, pessoas que estão prosperando, você diz, essa pessoa está roubando, deve estar fazendo alguma coisa errada, como é que essa pessoa está prosperando assim, de uma hora para outra, deve estar roubando, o que é, então você está sempre, nós fomos educados, sempre olhar para o copo meio vazio, que é exatamente a morada de um sabotador muito perigoso, né, estudado em Harvard, que é chamado crítico, então é a tendência a criticar, a tendência a julgar, né, então isso é um programa, isso é um software, isso é um software, é, então eu quero que você olhe nesse momento para o seu crítico, né, para o seu autocrítico, que é muito comum, né, como eu fui educado de forma muito rígida, meu pai tinha esse crítico muito afirrado, então para mim foi um trabalho para desconstruir isso, e até hoje eu trabalho, porque a gente guarda memórias subconscientes, né, que são os programas, são esses programinhas, né, que estão associados exatamente como nossos pais nos educaram, né, e aí o que acontece é que, como nós, nossos pais não tiveram essa informação, essa formação, né, de como lidar com os pensamentos, nem de saber que ficar julgando os outros faz mal, adoece, dá problema, é que você também colocar sentimentos debaixo do tapete, sujeira, supressão de sentimentos também dá problema, não tem como você correr da realidade, então tem uma série de comportamentos que são programas, são programáveis, né, e você pode estar acostumado exatamente a esse programa, onde você fica negativizando a sua vida, julgando as outras pessoas, tendo preconceito com as outras pessoas, né, julgando, seja lá por que for, achando, se achando superior, ou se achando inferior, o chamado complexo de inferioridade é muito destrutivo, e aí você tem uma, você tem aí um outro sabotador, que é o chamado hipervigilante, que é exatamente aquela pessoa que ela já sai de casa assustada, ela tá sempre pensando que alguma coisa vai dar errado, a cabeça dela não para, você não tá, tá sempre conjecturando alguma coisa errada, ela se conecta a notícias ruins, ela se conecta a pessoas negativas, tá sempre olhando, dá mais atenção, aquilo que é negativo na vida dela, e aí ela vai, com isso aí você vai criando, né, uma, as capas, as capas, né, você vai criando um humor, porque no momento que você desenvolve, é, um tipo de humor, de uma pessoa pessimista, né, então, pronto, por exemplo, o pessimismo é uma coisa altamente destrutiva para os telômeros, que vai fazer você envelhecer mais rápido, as pessoas pessimistas, elas, eh, os otimistas, eles vivem até 11 anos mais, eles se recuperam muito mais rápido das, das questões cirúrgicas, né, cardiovasculares, enfim, se recuperam mais rápido de tudo, uma pessoa otimista, né, porque ela tá usando, né, então, eu, eu venho, inclusive, defendendo nesse trabalho que eu quero fazer sobre as zonas azuis, eu vou, eh, desenvolver essa tese que eu chamo de cultura do otimismo, ou seja, todo, toda situação é boa, né, toda situação é boa, não tem, não tem situação ruim, toda situação, ela tem um aprendizado, se você olhar para o aspecto do, do desafio como oportunidade, todo desafio, ele, ele é bom, é, é, uma coisa muito interessante que a Elizabeth Blackburn mostra no seu trabalho, é que, exatamente, as pessoas, né, as pessoas que estão, né, é, que colocam o desafio como oportunidade, elas transformam o estresse numa coisa boa, existe a possibilidade de você transformar o estresse, às vezes você se sente desafiado, e aí você foca no desafio, no sentido da solução, de superar o desafio, então, isso termina sendo, você transforma o estresse, é, numa forma, numa forma positiva, né, então, isso já é estudado, grandes atletas, por exemplo, eles, quando são desafiados, eles focam no desafio, e querem realizar uma nova marca, né, então, aquilo ali, eles focam naquilo, eles mudam a vida, e eles ficam ali, né, e aquilo faz muito bem pra eles, porque eles, ele está potencializando, ele está superando os seus próprios limites de maneira consciente, então, aquele estresse, ele transforma, é, num aspecto positivo, ó menina, dá uma olhada lá, ô Mônica, você não, terminou que a gente esqueceu de colocar o link do YouTube, né, era pra ter colocado o link do YouTube pra essas pessoas, tem umas pessoas que não estão conseguindo entrar no, no, no grupo, eu tô só, eu tô só vendo aqui, é, deixa eu só colocar aqui, algumas pessoas estão, se vocês puderem dar uma olhada aí, meninas, Laís, Maripê, Nilza, tem duas pessoas aí falando que não estão conseguindo entrar, nesse momento é a importância da gente ter, ou às vezes abrir um, o YouTube só pra emergências, assim, pra essas pessoas que estão com dificuldade de entrar, é, então, o que acontece é que se a gente não tem, né, se a gente não tem, é, a clareza sobre esse processo, nós ficamos a vida toda correndo atrás de pensamentos, e aí você repete os, sempre os mesmos programas, né, e aí esses programas, eles vão levar você sempre pro mesmo lugar, né, que é o lugar onde tá exatamente a, onde o nosso cérebro esquerdo, ele coloca mais atenção, que é exatamente aquilo que lhe traz medo, é aquilo que lhe traumatizou, você fica achando que aquilo vai sempre se repetir na sua vida, você não tem, não tira um aprendizado disso, né, e aí você entra num processo de vitimização, tá, e aí a vitimização leva a, a você ser uma pessoa que tá reclamando, né, a se colocar como vítima das circunstâncias, que se queixando da vida, colocando a culpa nos outros, ou se culpando também, né, então veja que existe, e cada forma de se comportar, cada forma de se comportar, ela tem a ver exatamente o quanto a gente conseguiu superar as nossas próprias imagens internas, tá, então nós, nós somos seres que estamos num processo de aprender a lidar com a conversa, né, na tradição, na tradição tolteca do México, ele chama de mitote, mitote é essa conversa que não para na cabeça, né, não para da cabeça, tá, e aí só quando você, quando você começa, né, por isso que eu, que eu tô organizando esse evento do dia 3, que é exatamente as meditações quânticas de cura, onde nós vamos passar um dia inteiro fazendo um trabalho de meditação, eu quero mostrar várias práticas que eu aprendi, né, então assim, eu realmente, a minha vida, eu devo à meditação, o processo de reprogramação que eu passei, ele não seria possível sem a meditação, ele não seria possível, porque eu era muito ansioso, minha mente era acelerada demais, né, era muito acelerado, entendeu, e eu no dia a dia, né, como eu tenho uma mente muito fértil, eu sou muito criativo, então eu tenho que estar olhando para que eu não entre em nenhum estado ansioso, né, só que como eu domino técnicas de meditação e de respiração, quando eu vejo minha mente começar a acelerar, se eu estiver comendo e de repente estiver pensando em muita coisa na hora da comida, eu digo, peraí, é a hora de comer, rapaz, vai comer, e aí eu paro ali, desacelero e fico voltado para a alimentação, né, para escovar os dentes, né, com atenção, para comer, para beber alguma coisa, entendeu, então é um processo, né, é um processo, então a grande questão é que você precisa entender que você é um ser programável, e que você, a sua vida pode não estar boa, seja no aspecto da saúde, seja no aspecto financeiro, da prosperidade material, seja em você se sentir uma pessoa mais feliz ou menos feliz, exatamente em função dos programas que você está ativando, automaticamente, muitos programas inúteis, e que você pode estar também colocando no seu corpo, é, um programa negativo que foi do seu pai, um programa negativo que foi da sua mãe, um programa negativo que foi do seu avô, da sua avó, por isso que é importante ter uma visão sistêmica, né, e buscar estar voltado para um padrão mais elevado de compreensão da realidade, e aí o meu grande mestre, meu primeiro grande mestre, eu tenho vários grandes mestres na minha vida, mas o primeiro deles, e o que eu tenho um vínculo afetivo, e evolutivo muito grande, é o mestre Jesus, foi exatamente quando ele trouxe para mim a perspectiva do amor, que é exatamente olhar pelo ângulo do amor, né, pelo ângulo do perdão, né, pelo ângulo da fé, tá, então foi o meu trabalho, ele, eu fundamentei, fundamento muito o que Jesus trouxe, porque o que eu percebi é que as igrejas, a maioria ensina as pessoas, muitas vezes, é coisas que, né, estão, estão completamente equivocadas, né, porque tem muitos cristãos cheios de preconceito, cheios de racismo, cheios de ódio, cheios de coisa, né, e aí eu venho estudando os países mais felizes do mundo, e são os países que têm uma visão exatamente de mais respeito às pessoas, né, ou seja, respeitam as pessoas, nosso país é um dos países que mais perseguem, eu falo isso de vez em quando, as pessoas desse grupo aí, LGBTI, tem tanto nome agora, mas os homossexuais, as pessoas que, que querem, preferem ter relação com pessoas do mesmo sexo, né, então assim, quem sou eu para julgar uma pessoa que quer ter relação com outra pessoa do mesmo, quem sou eu para estar julgando, se isso é certo ou errado, né, e você vê isso dentro das igrejas, você vê pastores, você vê padres, né, ou, ou, ou pessoas de uma religião falam mal da outra religião, ou que são pessoas que têm uma cor e falam mal do quem é da outra cor, né, então tudo isso é contrário ao que o mestre ensinou, porque ele, naquele exemplo lá da, é, da, 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 daquela mulher que estava sendo apedrejada, né, ele deu aquele exemplo, se você não tiver pecado, quer ter a primeira pedra, então, os países mais felizes do mundo, eles têm um tratamento com os homossexuais, eu estou estudando isso, né, eu achei espetacular, na Costa Rica e na Dinamarca, eles têm um nível de respeito a essas pessoas, assim, que é uma coisa muito linda, né, porque quem na sua família não tem um homossexual, ou tem um amigo, ou tem alguém próximo, ou algum parente, entendeu, você já pensou essas pessoas sendo assassinadas, sendo esquartejadas, né, sendo feridas, né, ou seja, o, o sofrimento que isso vai ser, vai ser pra família, o sofrimento pra aquela pessoa também que, que pratica uma violência dessa, entendeu, então, assim, todo ato que é discriminativo, preconceituoso, ele é um ato de ignorância das leis, ele é um ato que tá, faz com que a pessoa se distancie do amor, né, e gera sofrimento, então, todo sofrimento que você tá criando para alguém, você tá plantando um pé, né, de, é, um pé de uma árvore que tá, vai dar frutos venenosos na sua vida, entendeu, então, a lógica do universo é, observe se o seu programa, é um programa que gera sofrimento para alguém, então, uma coisa muito simples, se você quiser, entrar num programa de felicidade é, veja, você tem algum programa de preconceito, seja religioso, seja de cor, seja de opção sexual, então, olhe pra isso aí, porque muitas vezes, a gente sabe que as pessoas são educadas, de uma forma tão rígida, em relação a essa questão da homossexualidade, por exemplo, né, e do racismo, eu acompanhei isso dentro da minha própria família, desde criança, então, é que você, de repente, recebeu um programa, né, e às vezes, tem pessoas, tem, tem homossexuais, tem pessoas que são homofóbicas, e são pessoas que têm tendências homossexuais, e elas têm medo, e elas têm vergonha, porque elas sabem, se elas for expressar aquilo ali, elas vão sofrer, vão apanhar do pai da mãe, e elas, né, e aí, quando elas veem uma pessoa que expressa aquilo ali, elas desejam o mal para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estão atiçando nelas algo que elas têm, e olha, você não tem como fugir das suas sombras, né, e eu não estou querendo dizer que o homossexualismo é uma sombra, porque eu estou no campo do amor, então, no campo do amor, eu não estou julgando ninguém, porque eu tenho muitos amigos e amigas homossexuais, pessoas maravilhosas, né, pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas que estão fazendo o bem para o mundo, entendeu? Então, assim, eu aprendi a respeitar todas as pessoas, independente de qualquer opção religiosa, eu sou amigo de pessoas de todas as religiões, já dei palestra para a igreja protestante, para franciscano, para budista, para taoísta, eu entro em todos os templos, né, para espíritas, né, eu não estou aqui para julgar a opção, eu quero saber, na verdade, não é só religião, não é só opção sexual, então, uma coisa que você precisa, para você aumentar o seu nível de felicidade, é você parar de julgar as pessoas, quem é você para dizer, se uma pessoa, uma cor é melhor do que a outra, porque eu tenho a opção sexual, quem é você para isso? Você não está aqui para isso, nós não estamos aqui para julgar as pessoas, desde que cada um está carregando o seu fardo, ou seja, o seu aprendizado, entendeu? Então, o que Jesus ensinou foi amor, isso aí, esse tipo de perseguição homofóbica, ou racista, ou com as mulheres, que as mulheres também são, às vezes, muito perseguidas, e sofrem muito, o fenomenicídio no Brasil, é uma coisa absurda, isso é exatamente, o nível de ignorância, dessas pessoas que estão agindo assim, é muito grande, é de muito sofrimento, porque a pessoa que está fazendo isso, ela está sofrendo, ela não sabe lidar com o diferente, entendeu? Então, a gente precisa trazer uma nova compreensão, para essas pessoas, e para a humanidade como um todo, que nós estamos aqui para amar, e amar é acolher o diferente, é como a natureza, a natureza é toda diversa, se você entra em uma floresta, é árvore grande, é árvore pequeno, é flores, milhares de flores, de insetos, de vírus, de fungos, é uma manifestação da diversidade, e ninguém ali está disputando, porque a bactéria que está decompondo, os fungos que estão decompondo as folhas, são tão importantes, quanto as grandes árvores, você nem está vendo, você não tem nem ideia da inteligência dos fungos, talvez sejam os seres mais importantes do planeta, pelo que eu venho estudando, eu revelo isso até no meu livro, O Poder da Autocura, entendeu? Então, nós estamos aqui para, essa reprogramação, significa reprogramar-se, numa vibração mais alta, e a vibração mais alta, é o amor, a partir do amor, o negócio, só que para chegar no amor, tem uma base de dados aí, que nós precisamos chegar primeiro, na frequência da coragem, então a frequência da coragem, é como se fosse o divisor de águas, da consciência, então para você se programar, aí onde tem, a coragem é quando você resgata a esperança, o sentimento de esperança, porque o que você encontra de pessoas, que não tem esperança, querendo tirar a sua própria vida, de quantas pessoas, a cada 32 segundos, tem uma pessoa se matando no mundo, entendeu? Assim, a pessoa não consegue conviver consigo mais, o sofrimento é tão grande, que ela tira a sua própria vida, achando que isso é uma solução, dentro da perspectiva quântica, que a gente trabalha, que a vida não acaba, a pessoa vai para uma outra dimensão, carregando toda a angústia, que ela estava aqui, ela não vai se, a gente tem, agora, na egrégora quântica de cura, desde a semana passada, nós fomos autorizados, a fazer trabalho, para pessoas que estão no outro plano, então assim, nós estamos, no trabalho que a gente está fazendo, na reprogramação quântica celular, a gente está possibilitando, ajudar as pessoas do outro plano, eu acredito que isso vai reverberar, já está reverberando, hoje a egrégora de hoje, muitas pessoas mandaram, mensagens para as pessoas, que já estão no outro plano, ou seja, que já não estão nesse plano físico, e tem pessoas que nós estamos orientando, as pessoas que fizeram aborto espontâneo, ou não, entendeu, que não se culpem, o fantasma da culpa, é uma coisa terrível, entendeu, nós precisamos entender, que muitas vezes nós agimos, de uma forma, que nós não tínhamos consciência, desse processo, nós não tínhamos clareza, então muitas erros que eu cometi no passado, eu cometi porque eu não tinha clareza, que eu tenho hoje, entendeu, e é possível que eu cometa erros hoje, que alguns anos na frente, eu não vou cometer, porque eu vou ter mais clareza ainda, porque eu estou sempre evoluindo, e é esse o trabalho que nós estamos fazendo, essa ideia que você está aqui para evoluir, não perca tempo, não perca tempo, com negatividades, não perca tempo julgando as pessoas, não perca tempo querendo ser melhor do que as pessoas, você só precisa, você só precisa, na verdade, focar em ser melhor, do que você mesmo, do que você mesma, a única competição que vale a pena, é você com você, entendeu, porque cada pessoa está vivendo, a sua história, não se compare a ninguém, não tem como eu me comparar, a ninguém, porque ninguém, passou pelo que eu passei, a minha história, é completamente diferente da sua, e a sua é completamente diferente da minha, podem ter semelhanças, naturalmente, né, às vezes eu falo da minha história, e a pessoa, ah, eu passei por coisas parecidas com você, na relação com o pai também, sim, mas assim, não é igual, não tem como ser igual, então, cada um está vivendo a sua história, e nós estamos aqui, para aprender a viver a nossa história, e contar histórias novas, e criar novos roteiros, então, a questão da reprogramação, ela, ela só é possível, à medida que você, vai, se coloca no patamar, de fazer uma limpeza, na, na negatividade, dos seus pensamentos, e parar de viver, é feito um louco, correndo atrás, dos seus pensamentos negativos, entendeu, e sentimentos, é exatamente o que, o deixar ir, que eu transformei numa técnica, né, que eu vou ensinar, nesse trabalho, de, que eu vou fazer, no próximo, no outro domingo, dia três, né, é exatamente ensinar as pessoas, a se libertarem, é, é, deixar ir, aquilo, eu preciso, né, é, parar de botar, lenha na fogueira, do que não presta dentro de mim, da negatividade, da raiva, do ódio, da dificuldade de perdoar, então, quando eu me liberto, o perdão me traz uma leveza, porque eu entrego a responsabilidade, para outra pessoa, né, eu passo, agradeço aquela outra pessoa, pela experiência, que eu também, terminei atraindo aquela experiência, em função do que eu compreendia, como era a verdade, então, as pessoas, todas as pessoas estão a serviço da nossa evolução, então, se você começar a olhar por esse ângulo, isso é uma programação, olha, se todo mundo está a serviço da nossa evolução, se todas as pessoas que passam no meu caminho, são pessoas que eu atraio, em função de partes minhas que estão aprendendo, né, e que estão atraindo, né, que estão possibilitando uma troca de aprendizados, entendeu, então, está tudo certo, não tem nada, aí entra, por isso que o nível da aceitação, a frequência de 350 na escala Hawkins, é uma, é uma frequência muito alta, entendeu, você passa a aceitar, em vez de julgar, simplesmente aceita, né, quem é você para estar julgando, que uma pessoa é homossexual, que é aquele, então, aceita, deixa a pessoa, a pessoa responsável pela sua vida, vai cuidar da sua vida, tem pessoas hoje que vivem desbilhotando, quem é que você curte nas mídias sociais, se você, é, seguir uma pessoa que a pessoa não gosta, a pessoa já julga você, é muito louco isso, né, então, a gente criou um ambiente de muita negatividade, o Brasil, de 2016, a 2023, no, ali no início de 2023, segundo o relatório da ONU, nós éramos o país, décimo sexto país do mundo em felicidade, somos o quadragésimo nono, entendeu, então, toda essa onda de muita mentira, de muitas pessoas negativas, de muita, essas, esses grupos, de WhatsApp, onde as pessoas ficam se nutrindo, dessa negatividade, dessa raiva, desse ódio, pessoas que ficam só falando da vida dos outros, não é só criando intrigas, só criando situações de estar criticando alguém, então, se você está nessa, então, é a hora de você mudar, porque isso não vai levar você para um lugar nenhum, vai, vai levar para um lugar ruim, dentro de você, e vai baixar a sua vibração, vai conectar você com pessoas que estão com vibração baixa também, né, vão trazer tristeza, vai trazer ódio, vai trazer confusão na sua vida, vai tirar sua paz, vai fazer com que você seja essa pessoa que vive, que vive correndo atrás dos pensamentos, e isso vai impactar na sua saúde, vai impactar na sua energia, vai impactar na sua criatividade, né, então, dificilmente você vai conseguir meditar com essa negatividade, ouvindo tanta coisa ruim, seguindo tantas pessoas negativas, né, então, então, mas isso eu sei que não é uma coisa fácil, porque nós não estudamos, nós não estudamos sobre o amor, nós não estudamos sobre a felicidade, nós não estudamos sobre o medo, né, é como lidar com esses fantasmas do medo, né, como uma pessoa estava no medo, isso são fantasmas, isso é conversa, são mitotes, são conversas, são mentiras, nós não acostumamos a contar, né, só que para você substituir isso, você tem que ter um programa, tem que ter uma reprogramação, né, você tem que fazer uma reprogramação, você tem que parar de produzir as mesmas proteínas e começar a produzir proteínas diferentes, né, então eu quero, eu vou aqui, né, deixa eu procurar aqui, né, porque nós estamos tendo experiências lindas, né, no meu, no trabalho que eu venho desenvolvendo com minha esposa, Eveline, né, que é da reprogramação quântica celular, né, e a gente vem tendo experiências fantásticas com pessoas que vêm num processo evolutivo, e teve uma pessoa, né, tem uma aluna nossa, a Fátima, não sei se a Fátima tá aí, né, ela já tá na frequência do amor, inclusive, né, ela, 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 a pessoa era a terapeuta dela, a pessoa era a terapeuta da Fátima, e aí ela começou, aí a pessoa tava com depressão, ela disse, não, peraí, hoje eu vou lhe atender, ela fez o treinamento de reprovação quântica celular, né, então eu vou pedir pra Mônica liberar aqui esse vídeo, pra você ver, é, a Fátima falando de uma pessoa que tem depressão, e como ela ajudou ela na reprogramação, porque na reprogramação, o que acontece? Ela alinha o chakra das pessoas, ela ativa a glândula pineal, que libera uma série de substâncias no cérebro, que você vai pra um outro lugar, entendeu? Então, Mônica, por favor, libera aí o primeiro vídeo da lixa, que é ao aplicar a técnica de RQC, podemos evitar casos de depressão, tá? Então, eu tô querendo trazer isso pra cá, pra vocês, depois eu vou explicar o que é a técnica da reprogramação quântica celular, porque é exatamente um programa, né, foi exatamente isso que nós criamos com esse objetivo de ajudar as pessoas, então deixa a Mônica colocar o vídeo aí. Acho que entrou um anúncio aí no meio. Não tá aparecendo o som aqui pra mim, Mônica. Tá sem som. Deixa eu ver se ela arruma, né? Então, assim, nós criamos, né, uma metodologia que é exatamente voltada pra esse processo de reprogramação. Deixa eu ver se ela consegue agora. Eu gostaria que você compartilhasse, né, na nossa aula que terminou tendo um problema técnico, você trouxe aí uns casos muito especiais, e o que você tiver de novo, fica à vontade pra compartilhar. A sensação que eu tenho, cada vez que eu termino uma sessão, né, é maravilhoso, porque eu tô tendo uma experiência, que a hora que eu vou fazer a medição, alguns chacos estão parados. Acho que é a primeira vez que aconteceu isso. Uma profissional que me atende toda semana, né, eu sentia que o semblante dela tava estranho, as coisas que ela me contava, eu falei, nossa, ela tá entrando numa depressão. Aí teve um dia que eu falei, não, hoje você não vai cuidar de mim. Se você se aceitar, eu vou cuidar de você hoje, né? Aí fui, fiz todo o procedimento, né, aí quando a gente faz a meditação, eu comecei a aplicar amor incondicional também pra ela. Aí eu tive algumas coisas, assim, muito novas pra mim também, uns desafios, né? Depois de tudo isso, a gente fez a medição novamente, né? Só pra você ver, ela tava no luto, quando a gente fez. A parte de saúde dela tava 6,300, tava baixo, né? E a hora que a gente terminou, ela subiu 50 pontos, né, na escala, eu fiquei assim, já, igual, que bom, né? E ela voltou todos os chakras funcionarem. Então, só pra explicar pra vocês aí, pra quem não conhece, né? O luto é também, na escala da consciência do David Hawkins, é chamado, o luto é o sofrimento. É 75, é uma vibração muito baixa. Então, essa pessoa tava, depois Fátima vai contar em outro vídeo, que ela tava 10 anos sem namorar, e ela depois de sair, né? Ela foi subindo, essa pessoa já subiu mais, né? Então, ela subiu do luto, que é a frequência de 75, ela subiu 75 pontos, foi pra frequência, 50 pontos, foi pra frequência do desejo. Pra você ter uma ideia da grandiosidade disso, além disso, ela alinhou todos os seus chakras. Ela alinhou todos os chakras. Então, os chakras são os centros energéticos, eu fiz até um workshop recentemente, mostrando que é a linguagem energética, quântica do nosso corpo, que tá associada ao nosso sistema imune. Toda a inteligência do corpo tá associada aos chakras, né? E a frequência dela, que era 6.300, era abaixo da frequência mínima, que é 6.500. 50 pontos na escala Hawkins, que é uma escala logarítmica, é 10 elevado a 50, é uma coisa espetacular, porque as pessoas passam a vida inteira e a maioria das pessoas só aumenta pouco mais de 5 pontos. Então, o que aconteceu ali foi um processo de uma reprogramação, né? Porque essa reprogramação, ela vai ativar, vai acontecer a nível celular, a pessoa vai mudar toda a sua química rapidamente, por isso que a reprogramação quântica celular é uma técnica de cura rápida, porque ela puxa você pra uma compreensão diferente. É tanto que essa pessoa, que tava há 10 anos, sem ter um namorado. Na outra vez que ela se encontra, ela já tava com o namorado e ela fez a experiência e ela subiu ainda mais. Então, isso é espetacular. Um outro aspecto também que nós trabalhamos na reprogramação quântica celular é o que o São Francisco, que tá aqui em cima, inclusive, tá aqui do lado da minha... Essa estátua que eu tenho aqui de madeira, uma aluna me deu de presente, ali é o símbolo do rei. Então, São Francisco é um querido, assim, que eu tenho uma conexão espiritual muito grande com ele, né? A questão das plantas, dos animais, sou muito conectado a isso também. Você vê tanta planta aqui por trás, exatamente em função dessa conexão que eu tenho com a natureza, né? E aí, essa coisa você dá. Quando você começa a se doar, então, se você tá querendo ter mais prosperidade, você precisa se doar mais, né? Precisa se doar mais, precisa aprender a cobrar também. A gente sabe que tem assim do impostor. A gente vem trabalhando isso com o nosso aluno de enriquecer pra aprender a cobrar, pra ajudar as pessoas a serem mais prósperas. Pessoa que só quer as coisas de graça, a maioria do meu conteúdo é gratuito, mas as pessoas que compram o meu conteúdo são as pessoas que mais prosperam. Sobretudo, os produtos mais, que têm valor mais alto, porque elas vão ter mais oportunidade de evoluir. Né? Então, você precisa mudar esse padrão de querer as coisas gratuito, tudo de graça. Não, não faça isso, não, porque senão você vai ter uma consciência de escassez, né? Valorize o trabalho das pessoas, né? Se acostume a pagar, pagar um preço justo pelas coisas, valorizando o trabalho das pessoas. Então, eu vou pedir para que Mônica coloque aí o segundo vídeo, Mônica. Técnica enriquecer vai elevar o nível de atendimento como terapeuta. Ou seja, você aprender quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é outra terapeuta nossa, a Rosane Endo, né? Que nos ajuda lá em São Paulo. Isso aí, Anny. Isso aí, Anny. Eu conheci o Alice através de outros cursos, eu acabei caindo na página deles, e aí daqui eu não saio mais, aí eu só faço esses cursos e, como eu sempre falo para as pessoas, eu me apaixonei por essa técnica, eu encontrei nela coisas que faltavam de tudo que eu aprendi. Não que as outras técnicas não funcionem, elas funcionam, só que a RQC, ela agrega a tudo que eu já vi. Você consegue diagnosticar, você consegue, não é que você que cura, você promove a autocura, é uma coisa assim, só as pessoas experimentando mesmo, né? Eu tive muitas experiências, eu, quando eu comecei o curso, eu estava na frequência da raiva, e aí eu fui evoluindo e a gente vai mudando e a frequência vai subindo e realmente tem tudo a ver. Você pode ter a bagagem que você tiver, você pode ter o conhecimento que você tiver, se você não tiver na frequência, acima da coragem, as coisas não acontecem, parece que você força as coisas acontecerem e conforme vai subindo essa frequência, você, as coisas vão surgindo, vão acontecendo, as oportunidades, tudo que você sempre busca, né? Parece que te encontra, é o que eu sinto com a RQC. É, na verdade, eu me confundi, essa é a Cacá da Leste, né? Então, ela fez o trabalho lá em São Paulo e ela também é uma pessoa que passou a atender os seus terapeutas, passou a atender, ajudar as pessoas que ajudavam ela. Então, é muito importante isso, a gente poder acessar algo que você pode ajudar as pessoas que já lhe ajudaram. Então, tanto a Fátima, nesse momento que eu tive com elas duas, numa live que eu fiz, elas contaram exatamente que elas estavam ajudando os seus terapeutas. Inclusive, a Cássia tem outro depoimento de uma menina que mora no Uruguai, que ela vem ajudando essa pessoa lá no Uruguai, que é uma terapeuta, tem inúmeras formações, mas quando ela, acessou o RQC, qual é a diferença do RQC? O que é que nós criamos, eu e a Eveline? O que é que nós acessamos? Porque, na verdade, não é que isso é uma coisa minha e de Eveline, e saía do universo, estava disponível, né? Eu, na experiência de mais de 20 anos trabalhando e ajudando pessoas, e percebendo exatamente quando eu comecei a trabalhar com os níveis de consciência, e quando eu comecei a pedir para a Eveline avaliar as pessoas que eu estava atendendo na mentoria, e nós começamos a perceber que as pessoas que subiam, né, de nível de consciência, mais rápido, as pessoas davam um salto, assim, de qualidade na vida delas, espetacular, e era exatamente o programa, eu estava trabalhando na programação das pessoas, mudança de hábito alimentar, mudança de hábito relacional, mudança curando a relação com os pais, curando a relação sistêmica com a família, trazendo uma visão sobre o dinheiro, sobre negócios, sobre propósito, né, as pessoas fazerem, estarem mais envolvidas com aquilo que elas amam fazer, tem muita gente vivendo só para sobreviver, vivendo uma vida miserável, entendeu? Tem gente, né, que está muito rica financeiramente, mas são pessoas que não estão felizes, né, mas é uma coisa muito comum, eu atendo grandes empresários, né, convivo com pessoas milionárias, bilionárias até, né, e assim, a quantidade de dinheiro que as pessoas têm, nem sempre ela é proporcional ao seu índice de felicidade, entendeu? Porque as pessoas, elas estão, às vezes, no nível de miséria espiritual, então, por isso que eu trabalho sempre com a prosperidade multidimensional, ajudando as pessoas a ganharem dinheiro, não tem nenhum problema de você ser uma pessoa milionária, trilionária, arquibilionária, mas você precisa também ser uma pessoa bilionária de felicidade, você precisa ser feliz, e a felicidade está na capacidade que você tem de servir, de você contribuir para o mundo melhor, né, você fazer as pessoas que estão perto de você estarem bem, né, então, é quando a gente é capaz de mobilizar a energia de transformação, isso reverbera para a gente, tá, então, a infelicidade, ela está muito nisso, no julgamento, na mentalidade pequena, né, de querer que as pessoas tenham a nossa religião, o time de futebol, tem gente se matando por causa de time de futebol, gente, né, ou seja, é um nível de agressividade muito grande, é um nível de pobreza, ou seja, nível de consciência muito baixo, né, que mostra exatamente que é uma relação direta entre pobreza material e nível de consciência e violência, quanto mais baixo o nível de consciência, né, maior o nível de violência, então, tanto essas pessoas ligadas à religião, como ligadas à política, que ficam sempre incitando confusão, estão com o nível de consciência muito baixo, já fiz essa análise com a Aveline, entendeu, então, elas puxam, exatamente como a maioria das pessoas está na confusão, elas puxam essas pessoas, sugam essas pessoas através de mentiras, através dessas fake news, né, porque elas não têm consciência, elas estão gerando mais sofrimento para as outras pessoas, né, porque estão levando as pessoas a seguirem mentiras e elas vão ficar com mais problemas para a vida delas, né, então, essa questão de você ser um terapeuta, você ser um médico, eu tenho muitos médicos que me seguem, que já fizeram e fazem mentoria comigo, né, então, eu tenho procurado orientar nessa perspectiva de servir, porque tem muitos médicos sofrendo muito também, né, por falta do propósito, né, então, deixa eu ver, na verdade, eu queria que você mostrasse, eu ver qual é a que eu estava querendo, era da Rosane, que ela fala da questão para quem deseja dar um salto quântico nos atendimentos terapeutas, ou seja, é aquilo que você percebe, eu é que estou ganhando com isso, eu estou ajudando as pessoas, mas quem ganha mais sou eu, porque eu estou aprendendo, eu estou ajudando as pessoas a fazerem melhor, né, então, vamos ver se a gente, se eu acertei agora, se é esse mesmo aí, é esse aí, eu acho que é isso aí, vamos ver se eu, se eu, se eu acertei agora, né, a Rosana, quem nos ajuda lá em São Paulo, é, pronto, eu acho que agora eu acertei, veja que percepção interessante dela. Quem mais se beneficiou disso tudo foi eu mesma, porque a transformação começa por aqui, é aqui dentro que começa, então, quando eu busco qualquer movimento para começar aqui dentro, hoje eu digo que quem mais se beneficiou disso tudo foi eu mesma, porque a transformação começa por aqui, é aqui dentro que começa, então, quando eu busco qualquer movimento para começar aqui dentro, hoje eu digo que a RQC, ela mudou um tanto, ela deu um salto de verdade, um salto quântico nos meus atendimentos, na minha forma de ver as coisas, de ver a vida, de perceber a vida, e da mesma forma, porque você começa, então, cada vez que você atende alguém, cada vez que você leva a RQC, essa transformação para alguém, eu vivencio junto, então, a minha frequência vai subindo, vai subindo, vai subindo, e o que acontece é que ela consegue sustentar essa frequência lá em cima, e quanto mais eu atendo, mais alto a minha frequência sobe, melhor eu fico, melhores resultados eu também proporciono para quem chega para mim, e aí, de verdade, abre um universo de outras possibilidades e outras percepções, e é muito lindo, é muito lindo, muito lindo fazer esse trabalho dessa forma. Então, você percebe, né, a Rosane, ela fez o RQC1, foi da primeira turma em São Paulo, ano passado, em novembro, no RQC2, que eu fiz em São Paulo, ela foi fazer a reciclagem, ela fez de novo, e agora, que eu vou fazer em São Paulo, RQC3, dia 26 de novembro, ela vai fazer de novo. Então, é uma aluna super aplicada, né, e ela, inclusive, já se, não sei se a Rosane está aí, ela até se disponibilizou a ficar com a Maitê, a nossa filha, né, que tem momento, fica eu e a Eveline lá, trabalhando os dois, vamos precisar de alguém. E assim, então, veja, a pessoa está, ela está captando, exatamente, nós precisamos, gente, criar uma sociedade inclusiva, amorosa, né, pacífica, né, chega de tanta violência, seja de tanta confusão, entendeu? Então, a gente precisa perceber que aí, aí é que está o poder, porque você vê o brilho nos olhos das pessoas que estão fazendo bem, né, é, você não, não imagina como eu e a Eveline, a gente vibra aqui, quando a gente vê os nossos alunos chegando, subindo, na frequência, né, hoje teve, ontem teve a Nakeida, né, que a Nakeida foi minha terapeuta, uma das pessoas que conhecem a minha história desde o início, e ela entrou no RQC, a semana passada, ela fez, ela fez ontem a avaliação com a Eveline, né, ela já estava numa frequência alta, porque ela é uma pessoa muito, né, terapeuta, ela já estava na neutralidade, acima da coragem, mas ela subiu, no RQC online, subiu 100 pontos, foi para o nível de aceitação de uma tacada só assim, só, né, fazendo o curso à distância, então, nossa, ela me mandou, como ela é uma pessoa espiritualmente muito evoluída, né, e é um canal, assim, de conexão com outras dimensões, ela me mandou imagens, assim, lindas do que ela viu, ela disse, o trabalho de você está só começando, vai ter coisa aí, vai acontecer muita coisa linda, ela subiu 100 pontos, você sabe o que é 100 pontos? Na escala Hawks, é 10 elevado a 100, é um negócio descomunal, assim, ou seja, é uma pessoa que está muito propensa a evoluir, né, e ali ela foi esse, esse canal, toma aí, já está liberada aí, tá, mais terra do rio? Já, então, daqui a pouco, Eveline, vou chamar a Eveline, né, então, essas são coisas lindas que vêm acontecendo, né, e aí, essa coisa da depressão também, eu queria também contemplar para vocês, né, que tem também um, é, o, nós temos um casal maravilhoso lá de Santa Catarina, a Renata Yoshida, né, e o, e o marido dela, né, e eles vêm fazendo um trabalho fantástico, desde que eles fizeram lá, deixa eu ver se eu, se eu encontro aqui, ó, é, pega esse, esse depoimento, a eficácia da RQC, no alívio da depressão e pânico, para, porque, as pessoas estavam me perguntando, sim, e essa questão do medo, da depressão, do pânico, da ansiedade, então, a reprogramação, quando você reprograma, né, quando você faz esse processo de limpeza, tudo isso vai ficando mais, né, é, procura ver se você encontra aí, é, você vai tendo resultados, porque a pessoa, rapidamente, você puxa a pessoa para um nível de consciência mais alto, né, quando você puxa a pessoa para um nível de consciência mais alto, é como se ela limpou, ela desobstruiu, aquilo que está preso dentro dos três primeiros chakras, que é exatamente a sobrevivência, né, você puxa isso aqui, e você vai para a criatividade, você pode tirar uma pessoa assim, né, ou seja, em um atendimento, você puxa, tira a pessoa de um estado depressivo, veja que interessante, né, esse, esse, o atendimento que ele fez, o Marcelo. uma pessoa, e ela veio muito mal, muito mal mesmo, ela veio com um quadro de pós-pânico e depressão, então eu fiz o atendimento nela aqui mesmo nessa sala, ela veio até aqui, eu a atendi, e essa semana eu vou atendê-la novamente com RQC, e o que que acontece, ela já se encontra muito bem, ela estava muito mal, chegou aqui, realmente bem desequilibrada, e agora já está com a sua vida praticamente normal, e eu estou acompanhando esse processo dela, né, a gente sabe que não é uma coisa assim, que não existe mal, a gente tem que acompanhar, a gente tem que dar um suporte, mas eu vejo assim que a técnica realmente nos dá uma resposta incrível, e rápida, a Renata já está atendendo várias outras pessoas, todas elas também tiveram respostas rápidas, e essa pessoa que eu atendi está tendo assim um progresso muito bom. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês, é essa, a disponibilidade de você entrar num processo de reprogramação, e isso precisa ser rápido, porque a maioria das pessoas passam a vida inteira e só sobe cinco pontos na escala. Você viu aí uma pessoa que foi atendida, saiu com 50 pontos na frente, então isso tem acontecido, no mínimo, uma pessoa que faz o treinamento de reprogramação quântica celular, ela sobe 25 pontos. 25 pontos é você sair, por exemplo, da frequência do orgulho e para a frequência da coragem. Então, o primeiro passo, o primeiro passo no nosso, nesse trabalho, que é um trabalho inclusivo, o meu objetivo é levar as pessoas para a frequência do amor, o meu objetivo é de Eveline, mas assim, é um processo para chegar no amor, só 4% da humanidade chega, nós já temos cinco alunos que chegaram lá, cinco alunas, todas mulheres, por enquanto, não sei se teve algum homem, mas assim, se teve, não nos procurou ainda para a gente avaliar, mas cinco mulheres chegaram na frequência do amor, muito rápido, a gente começou a enriquecer o ano passado, 23 de setembro, e tem pessoas que estão ali na porta do amor, na frequência da razão, tem várias pessoas que estão ali na frequência da razão, que é um pouco abaixo. Então, a frequência da coragem é quando você resgata a esperança, a integridade. As pessoas que estão na frequência da coragem são os fazedores, são as pessoas que contribuem para o mundo melhor. Só que aí, o que acontece? Você está ali num lugar onde você está tendo a coragem de olhar para as suas próprias sombras. Você está tendo a coragem de sair, de deixar de ser vítima, se transformar em uma pessoa autoresponsável pela sua vida. Então, o processo de reprogramação é um processo de autonutrição, você precisa estar se nutrindo. Então, quando eu comecei esse trabalho, eu era uma pessoa doente, eu era uma pessoa doente. se eu não tivesse acessado o que eu acessei. E aí, quanto mais eu estudei, quanto mais eu investi, você não tem ideia do que eu invisto em conhecimento. Eu já viajei por quase 30 países. Hoje, pela autoridade que eu consegui, hoje eu viajo para países para dar curso também. Sou chamado para fazer palestras em outros países, para fazer... Já fiz torneio na Europa duas vezes, já fiz nos Estados Unidos. Mas isso foi uma conquista em função do que eu investi. Eu precisei investir e colocar como prioridade da minha vida a evolução, a minha cura, a minha purificação dos meus medos, das minhas dores, das minhas mágoas, dos meus traumas, entendeu? Todo mundo carrega, não tenha dúvida. Todos nós carregamos. O que nos diferencia é exatamente a nossa capacidade de transformar os desafios em oportunidades, né? Deixa eu aproveitar aqui para apresentar a esposa, porque aí nós, né, no treinamento de reprogramação quântica celular, é importante você saber que você vai receber, quando você faz, você vai receber essa peça aqui, né? Então, Wallace, qual é o papel dessa Orgonite, né? O papel dessa Orgonite é que ela é uma potência de energia. Ela, quando você recebe ela, essa, do treinamento nível 1, ela vem com 14 mil angstroms de energia, né? Então, ela vem exatamente para criar um campo intenso em torno de você e da pessoa que você está atendendo ou de você que está se autoatendendo. Hoje, eu faço o RQC também todo dia. Eu medito e faço o RQC em mim mesmo. Então, você pode estar evoluindo rapidamente porque ela puxa, ela puxa e ela vai acumulando energia. Essa nossa aqui já está na faixa de 24 mil angstroms, porque a gente está usando ela com frequência. Então, você vai receber isso aqui. Ela tem três cristais, ela tem esse símbolo de alta frequência canalizado por Eveline e tem aqui um duplo cristal que é o Mércaba de geometria sagrada que é outra usina de produção de energia. Então, a gente está criando um campo extremamente poderoso e tem as outras peças que nós fomos desenvolvendo que é o sabonete, os sabonetes quânticos que vêm tendo resultados extraordinários usando essa vibração. A gente nem sabia. Olha, é uma coisa muito interessante quando você se coloca no movimento voltado para o bem comum. Porque a gente foi presenteado, eu não sabia que esses sabonetes... Eu usava esse sabonete para alinhamento de chacra. E aí, a gente começou, pessoas começaram a usar intuitivamente para dores. e esse sabonete tem ajudado a pessoa a se curarem de dores, sinais, dores crônicas, dor de cabeça, enfim, melhoria de sono, insônia. Então, nós estamos elevando esse campo de vibração, né? Você tem também, por exemplo, eu uso, hoje eu uso 24 horas, Porque agora, como eu sou papai, então, minhas noites nem sempre eu tenho certeza que vou dormir completamente porque eu tenho a Maitê. Então, eu estou sempre usando, durmo até com essas peças, né? Tem a do 1 e tem o 2, tem ela em formato de, tem ela assim, em formato de, né? Então, é buscando um campo, um campo de energia que me proteja e que crie condições para que eu mantenha, me mantenha em frequências mais elevadas. Porque eu estou num processo, eu vivo num processo constante de reprogramação, né? senão, eu não teria acessado, junto com a Eveline, essa técnica, né? Essa técnica foi um presente do universo, mas porque nós conseguimos, né? Hoje eu estou na frequência do amor incondicional, né? De 540, de 540 na escala Hawks, e a Eveline está na frequência da compaixão, que é uma frequência ainda acima da minha, que é de 600, né? Então, nós dois estamos em frequências muito altas, né? Então, o trabalho que a gente faz termina impactando a vida de milhares de pessoas. Os nossos alunos, 5 alunos nossos que chegaram na frequência do amor, cada um está equilibrando 750 mil pessoas abaixo da frequência da coragem, né? Então, assim, o que é que acontece? Nós estamos hoje, o grupo RQC está impactando milhões de pessoas na Terra, no planeta. E foi exatamente esse impacto da RQC na elevação da consciência das pessoas que nos autorizou a trabalhar agora no mundo espiritual. A partir da semana passada, nós começamos a fazer egrégora para as pessoas que estão na dimensão espiritual, que já partiram, né? Entre os queridos, podem ser animais também. E aí, a gente passou exatamente a fazer o treinamento no nível 2, que é exatamente em egrégora, que a gente fez hoje a egrégora, teve muitas pessoas desencarnadas que participaram, Então, uma coisa linda, a gente podia ajudar aquelas pessoas que estão do outro lado. Então, por exemplo, se você teve aborto espontâneo ou não, eu não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. Eu estou querendo que você exercite o auto-perdão e a auto-compaixão. Culpa não vai lhe ajudar, mas ajude, mande vibrações boas para aquelas pessoas que... As mães, eu atendo pessoas que estão sofrendo, que não conseguem se relacionar direito porque fizeram um aborto e carregam uma culpa monstruosa na sua vida. Destroem sua vida. E certamente, o ser que está do outro lado está sofrendo tanto quanto. Entendeu? Então, sempre que puderem, faça egrégoras para pessoas que desencarnaram. Sobretudo, pessoas suicidas. Hoje teve, hoje teve, nós fizemos egrégora para pessoas que tiveram aborto espontâneo e também tivemos um suicida. Então, essas pessoas estão sofrendo muito, você não duvide disso. Eu sei que tem pessoas da minha família que morreram num estado de muito rancor que estão sofrendo. E a gente tem feito, também, agrega para essas pessoas e pessoas da família de Eveline. Então, eu vou mostrar aí o exemplo de uma pessoa. Coloca aí o segundo vídeo, Mônica, para as pessoas verem a Renata, que é o marido do Marcelo, para vocês verem a alegria da Renata, que ela está fazendo uma coisa impressionante, uma coisa linda e já atendendo pessoas em egrégoras, já fez sete egrégoras e agora ela vai atender pessoas que estão no outro plano também. A partir dessa semana ela já deve estar atendendo. Foi o ano passado que eu conheci... Não, não é esse não. Não é esse não. Espera aí, deixa eu ver aí. Não é esse não. É o terceiro, é o terceiro, Mônica. Terapeuta, tem incríveis resultados atendendo presencial ou em egrégora. Então veja a alegria que essas pessoas estão tendo num processo e estão fazendo o bem e elas estão se transformando. Eu estou muito entusiasta com a RQC desde janeiro que eu fiz a minha formação com meu companheiro aqui em Florianópolis presencialmente. Então eu fui agraciada até de participar com vocês, conhecê-los pessoalmente também. E desde então eu tenho tido resultados muito incríveis. Começou na minha casa, com meu pai, com meu irmão, que tinham casos assim, o meu pai, dores crônicas de joelho há muitos anos. Então hoje ele praticamente sente muito pouca dor. O meu irmão, que ele estava num quadro de epizóster violenta que ele teve e o médico falou que ele ia ter que conviver com as dores. Hoje ele não tem mais dor nenhuma e a partir da primeira sessão de RQC já não sentiu mais dor. depois voltava mais amena e a gente foi fazendo, fazendo, hoje ele não sente mais nada. Então tenho tido um relato também recente de uma amiga que mora no Japão que estava sendo tratada com um médico aqui do Brasil porque ela não estava conseguindo dormir mais por conta de dores no braço e de uma tendinite. Desde a primeira sessão ela também não tem mais dor alguma. E depois eu fui, fiz o RQC 2 e daí comecei com as egrégoras. Então eu já fiz sete egrégoras então toda semana eu tenho por volta de 22, 23 pessoas e uns 3, 4 pets também. E na egrégora eu estou tendo bastante resultado também. O último relato foi de uma pessoa que ela falou que ela estava com um projeto já há muitos anos que ela não conseguia colocar em prática esses projetos. E depois de 3 RQCs de egrégora ela falou assim que ela tem um entusiasmo, ela tem inspiração, ela está confiando nela, ela conseguiu colocar os projetos em dia, começou a manifestá-los, então assim, ela ficou empoderada dela. Então assim, hoje a gente viu chakras, provavelmente eu não fiz, como é egrégora, ali a leitura dela, mas ela provavelmente estava com chakras hipotivo. Então assim, ela retomou o seu poder. E também como eu não faço a leitura individual na egrégora, mas eu estou fazendo isso nos atendimentos individuais e todo mundo vai para a coragem. e depois de algumas sessões chega na coragem. Então, esse aspecto de você ir para a coragem é, digamos, um aspecto fundamental para você reprogramar a sua vida. Abaixo da coragem é onde está o reino do sofrimento, da resistência, da reclamação, da vitimização. Então o processo de reprogramação ele requer você se transformar em uma pessoa adulta. ou seja, a pessoa que tem a coragem de olhar para suas próprias sombras e aprender com elas e assumir a responsabilidade pela sua vida. Então assim, enquanto nós estamos num estado infantil onde a gente reclama, bota a culpa em A ou B, seja lá quem for, e fica ali se lamentando e reclamando, nós ficamos correndo atrás dos pensamentos. é aquela vida de correr atrás dos pensamentos, sentimentos e emoções roda, 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 roda em si, que faz, não, eu faço muito esforço, ou seja, é muito esforço e pouco resultado porque você está no mesmo nível de consciência. Então a ideia é exatamente que você possa ir para o nível de consciência mais elevado para você trazer mais leveza para a sua vida e procurar direcionar a sua energia para o alto. Depois da coragem, a segunda etapa é aumentar o número de pessoas que estão na frequência do amor. Nós temos várias pessoas, tivemos cinco já que chegaram, mas temos aí algumas que estão na frequência da razão, a Renata é uma delas que está na frequência de 400, a Karina, Bruno do Rio também está na frequência de 400, ou seja, abaixo do amor, estão na portinha do amor ali e certamente à medida que elas vão trabalhando, tendo mais resultados, elas vão se curando e vão se elevando, vão ajudando mais pessoas, vão se entusiasmando com a vida. Eu vou apresentar, nossa, nós hoje temos mais de 100 depoimentos já, a quantidade de pessoas que estão se curando com esse trabalho é uma coisa impressionante. Eu vou mostrar exatamente para vocês verem o poder de cura das organites e vou trazer uma experiência incrível que é a nossa aluna, Gilda, não sei se a Gilda está aí, que ela agora, a pirâmide dela começou a projetar a imagem de Jesus do Santo Sudário. Então, uma coisa impressionante, 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 impressionante. Eu vou deixar para colocar por último. Mônica, mostra aí esse, esse, o vídeo que tem a incrível experiência de cura com sabonete quântico, só para as pessoas perceberem, né, a vibração, como a vibração, a importância de você estar cercado. Então, esses organites, eu durmo, nós dormimos, eu e a Evelina, está lá na nossa cabeceira, às vezes debaixo do travesseiro, dependendo do momento. Entendeu? O sabonete, a Evelina, às vezes, tem dores na lombar, então, bota o sabonete nas costas, então, os resultados são específicos. O Jorge, ele faz mentoria comigo, eu acho que o Jorge está aí. Olha o que aconteceu com o Jorge. E por coincidência, olha que coisa interessante. Aconteceu, eu, apareceu um sinal, e por coincidência, o meu irmão Caçula também desenvolveu esse sinal, e ele estava aumentando, e nós fomos para o dermatologista. O dermatologista nos disse o seguinte, que não tinha problema, era benigno, não tinha problema nenhum, e que deveria fazer um procedimento para a retirada desse sinal. Meu irmão submeteu a esse procedimento, mas eu lembrei aqui, do sabonete quântico, e eu comecei a passar nesse sinal. Fui passando, passando, paguei. Cadê o sinal? Não tem mais não. Entendeu? Quanto tempo, Jair, quanto tempo você fez isso? Lembra mais ou menos? Quanto dias? Assim, eu estimo, todo dia eu passava, deu vontade, eu passava. Eu acho que menos de uma semana eu consegui. Menos de uma semana. O interessante é que quando eu passava, eu sentia que ele estava diminuindo. Eu digo, o que é que está acontecendo? Vou continuar. Até que, realmente, aqui, não tem nada. Entendeu? Graças a Deus, eu venci. O segundo, aí conta o segundo. O segundo, a minha faxineira chegou com dores no braço, que não conseguia levantar, toda doída. Aí, o que é que eu fiz? Eu digo, vou passar o sabonete quântico. E aí, eu passei o sabonete. Eu digo, olha, vamos fazer um trato. 24 horas, nada de remédio. Depois de 24 horas, se você continuar sentindo, você tome o remédio que você achar mais conveniente. E aí, claro, para a dor, sanar aquela dor. Mas, no outro dia, eu tive contato com ela, perguntei, e aí? Ela disse, ótimo, movimenta, sem problema nenhum. Então, esse foi o segundo caso que eu achei interessante. O terceiro, eu lembrei do São João, aqui em Salvador, que a gente saiu, e aí, cadê a atividade física? Não tem. A gente vai curtir o São João. E o resultado é o seguinte, toda vez que eu ficava sem atividade física, quando eu voltava a correr, eu sentia o joelho. E na volta, eu resolvi o seguinte, bom, eu vou usar, mais uma vez, o sabonete quântico. E aí, normalmente, eu corri, o quê? Uns três quilômetros. E aí, o meu normal, normalmente, é cinco quilômetros. E aí, três quilômetros, eu queria correr mais, e aí eu fui, fui cinco. E aí, cadê o joelho? O joelho está ótimo. Entendeu? Então, são três, assim, situações que eu acho positiva que aconteceu. E eu sou testemunha da... Minha esposa está ali, está dizendo, hoje ela apareceu com uma dor. E aí, quatro minutos, que ela tinha um compromisso, aí eu digo, quatro minutos, pá, 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 passei. Aí, passei os dois. Tá, tá. Pronto, ela saiu. Quando ela voltou, tá beleza, tá ali ela, de testemunha. Eu estou ouvindo ela falando aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui olhar. Pode vir. Vai aparecer aqui a testemunha também. A testemunha, né? Eu estava ouvindo ela ali, ela falando. Ela aqui, vem. Então, você também teve uma experiência com sabonete, né? É, inédito. Inédito, viu? Inacreditável. É verdade. A gente está se surpreendendo cada vez mais com os resultados das pessoas, né? Resultados surpreendentes, né? Isso é maravilhoso, né? A gente vê como está expandindo, esse trabalho está expandindo, as pessoas estão se beneficiando, né? Nós somos apenas um canal, né? Nós somos apenas um veículo em função da conexão que nós fizemos. Então, o que nós queremos é que vocês sejam canais. Nós somos canais, porque nós somos seres que estamos vibrando numa frequência eletromagnética, proporcional exatamente à qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Quanto mais você eleva essa frequência, mais você instala novos programas. E aí você começa a atrair coisas melhores. E aí, quanto mais a gente pode contribuir com a melhoria das outras pessoas, mais isso reverbera sobre a gente. Porque a gente nem sabia desse poder de cura, desse sabonete. Então, isso foi um presente que a gente recebeu e vocês estão recebendo também porque estão tendo acesso a isso, as pessoas que nos acompanham, né? Eu gostaria de, antes de mostrar a questão do Santos Sudário, que é uma experiência magnífica, espetacular, né? Da Gilda, não sei se ela está aí. Ou seja, e teve agora a Rosane, que teve até uma imagem lá em São Paulo, que lembra um pouco também, mas a da Gilda, se você ver as fotos do Santos Sudário que tem no Google, é uma coisa, uma semelhança muito grande. Então, é muito lindo isso. E eu vou responder uma pessoa aqui que está perguntando, professor, a RQC também funciona para transtorno bipolar? a RQC funciona para qualquer coisa, né? A RQC não é voltada para a doença, é voltada para o ser humano. Um ser humano equilibrado, né? Um ser humano com seus chakras alinhados, né? Um ser humano que está aprendendo a como ativar a sua glândula pineal, A estar reorientando o seu estilo de vida, né? O transtorno bipolar é uma coisa, eu tenho um caso de cura de transtorno bipolar lá no meu curso salto quântico, entendeu? Ou seja, os conhecimentos que a gente vai trazer e a possibilidade de você estar diariamente fazendo essa aplicação em você, né? Então, você pode, quando você faz o nível 1, você vai receber essa Orgonite, né? Ela faz parte dessa, essa Orgonite, ela faz parte do curso, para o Brasil a gente manda com frete gratuito, quem é do exterior é só pagar o frete que a gente manda, teve gente já na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, para qualquer parte do mundo a gente manda, tá? Você paga o frete e a gente envia, tá? Então, você vai se autoatender e vai atender à distância ou presencial quem você quiser. Quando você faz o nível 2, você vai atender coletivamente, veja que a Renata está atendendo 22, 23 pessoas, tá? Então, esse curso também é voltado para a prosperidade financeira, porque essas pessoas que estão se projetando, elas estão, cada consulta do RQC é tabelada, é 371 reais, claro que você pode fazer, você pode fazer pacotes, né? Essa aqui, quando você atende em agrega, é 191 reais, Renata está fazendo 22, 23 atendimentos, você vai atender cachorro, gato, a gente tem atendido toda semana também cachorro, gato, cavalo, e agora pessoas desencarnadas também, ajudar as pessoas no plano espiritual. assim, a prosperidade financeira ela é um resultado da sua prosperidade espiritual, quanto mais você investe, quanto mais você doa, mais você recebe, tá? Então, eu não sei o nome da pessoa que perguntou, porque está só o nome do telefone dela, mas sim, com certeza que você vai ter muitos benefícios, né? Como medir a frequência, Alessandra? É uma outra pergunta, daqui a pouco eu vou chamar a Eveline aqui, ela vai medir a frequência de duas pessoas, eu vou mostrar só a questão do santo sudário, porque é uma coisa muito espetacular, né? Você, quem quiser o sabonete, depois a nossa equipe vai colocar o link aí, vai colocar lá no grupo, né? Os resultados desse sabonete, dos pingentes também são maravilhosos, né? Quem está, tem uma menina lá de São Paulo, né? Que está usando, que fez, deu um depoimento também usando o pingente, fantástico, né? Maripê Pacífico, chegou aqui, ontem à noite senti uma dor forte no ventre, peguei a pirâmide e coloquei no local da dor, a dor sumiu em menos de 30 minutos, então a Maripê também é uma aluna nossa, que foi o RQC online, ela subiu 75 pontos em um dia, né? Então, também fazendo online. Vamos fazer o último depoimento só para as pessoas verem essa, e aí para eu chamar a Eveline aí, que é a questão do santo sudário. A vibração que a gente está trabalhando é exatamente a frequência voltada para a frequência crítica do amor. E aí, a Gilda, terapeuta muito escolada lá do Rio de Janeiro, começou... Até agora... Foi, assim, uma surpresa, até agora eu estou ainda meia perplexa um pouco, né? Todo dia eu faço a aplicação da RQC em mim, todo dia, um dia aqui no sofá, um dia ali, não importa. Hoje eu resolvi fazer no sol, ali no meu quarto. Aí eu pego o organite, vou até mostrar, porque, cara, eu estou... Está aqui. Aí eu pego o organite e vou fazer normalmente e inicio com as músicas, me concentro, estou ali no meu sol. A janela do quarto aqui, imagina que aqui é a janela, aqui é o sol, e eu não estava focada em nada, eu estava só tentando fazer a minha terapia, que eu não passo um dia sem fazer, né? E aí, nisso que eu estou fazendo, eu... eu estou olhando para o sol e tudo, aí na parede, no anteparo da parede, embaixo ali do batente, eu estou vendo o reflexo do tal organite lá, brilhoso. Estou olhando aquela imagem, eu estou reconhecendo, eu falei, eu conheço essa imagem. Essa imagem... Eu não estou maluca, eu fiquei começando a questionar ali, eu estou maluca ou eu estou vendo essa imagem mesmo de Cristo, de Santo Sudário ali na minha frente, saindo daqui. ele não saía de todos os ângulos, não, tinha um específico. Então, assim, a minha... Você girou? Você girou? Eu diria para ver que eu estava vendo aquilo, porque eu tenho a foto do meu quarto, ele é pequeno, porque o reflexo bateu aqui, foi na parede, mas eu estou vendo que aquele rosto é familiar, aquele rosto é familiar para mim. Aí eu olhei, deixei assim, peguei o celular assim, tirei uma foto. porque eu tinha que provar para mais ver que eu vi e que veio daqui, veio de um deles. Ou seja, eu tenho para mim que qualquer um de nós que tem em poder esse, essa maravilha, se você for fazer a terapia no sol e tiver uma parede abaixo, igual o relógio, não faz aquele reflexo de luz? Às vezes você está assim, o metal fica fazendo reflexo na parede. A mesma coisa, o sol bateu aqui e refletiu na parede aquela imagem que vocês viram. Você lembra qual foi a face que aconteceu isso? Não, eu não lembro a face porque eu fiquei muito em estado de choque, porque eu virava uma delas até eu falei, gente, eu acho que eu estou vendo coisa, umas eu vi até um anjo. Uma das faces, o reflexo, faça essa experiência para vocês verem que se tiver, não é ilusão de ótica, é uma questão de que possa ser um reflexo mesmo de que está aqui emantado em Cristo. Aquela imagem na parede, aquilo não foi uma coisa que eu inventei, foi uma coisa que eu vi, eu estou ali diante vendo, tirei foto, várias fotos, eu tenho várias fotos. Aí eu falei assim, eu vou ver na internet para ver se é isso mesmo. aí eu fui no Google, peguei, igualzinho ali, eu falei, é ele! Eu fiquei muito, eu estou até hoje, eu estou até hoje, não estou até agora, eu fui na rua, eu estava doida para voltar, para pegar o Zoom, porque eu queria dar essa explicação, dizer que qualquer um de nós vamos fazer essa experiência para ver se em alguma das faces existe isso, já imantado, como se fosse, quando ele foi feito por vocês, pode ser que ele sempre vá dar esse reflexo, o interessante é que na última aula a Gilda, eu pedi para ela contar para os alunos da RQC e ela estava numa tranquilidade, você vê que aí ela foi no dia que aconteceu isso, ela estava muito emocionada, estava acelerada, foi uma coisa muito impactante mesmo. E na última aula do RQC, eu pedi para ela contar a história de novo, para as pessoas que não tinham visto, sempre tem aluno novo, e ela estava numa paz, numa tranquilidade, até comentei com a Eveline. e ela agora já, Gilda, ela confessou, fez uma outra análise com a Eveline e ela chegou no amor, olha só que interessante, ela chegou no amor. Eu vou pedir aí para que, eu vou pedir agora para que você bote aí o vídeozinho bem rápido para a imagem que ela filmou e mandou para mim, para vocês verem, e a foto comparando, só para vocês verem a, olha a imagem. Aí ela está projetando já. Para explicar como é que aparece o Sudário quando ele bate, quando o sol bate. Igual o que tem isso. O lado esquerdo do Chani, está aqui. É do lado esquerdo do símbolo. Eu não estou enxergando, estou tentando gravar, mas o sol está batendo no meu rosto. Mas é nítido, é brilhoso, tá? Eu tenho uma teoria sobre isso, eu vou mandar um áudio do que eu acho, do que eu acho sobre isso. Ela, né? É. O que aconteceu comigo isso e ninguém teve essa experiência ainda. Eu vou fazer outra, um áudio para vocês. Mostra as fotos comparativas agora, Mônica, para as pessoas verem do Santo Sudário que está no Google e essa foto que ela tirou. Só para vocês verem a semelhança, como é grande. Está lá a foto, né? E aí está... Eu acho que era bom ter colocado isso numa coisa separada, não está tão claro aí. Então, veja aí. Então, a foto do lado aqui é do Santo Sudário que você vai encontrar na internet e essa é a foto dela, né? Quer dizer, é a imagem que está sendo projetada, né? Então, você vê que há realmente, de fato, há uma semelhança muito grande, né? Então, isso é muito lindo, né? Uma mensagem... O Cristo, de repente, é o nosso inspirador desse trabalho, que é exatamente a gente, o nosso objetivo é levar as pessoas para a frequência do amor, né? E o fato da Gilda ter acessado isso, né? É muito especial e só não se inspira, né? Eu digo para as pessoas que nós fazemos parte da egrégora, as pessoas perguntam assim, mas quem é que... Quem é o mentor espiritual desse trabalho? É o amor. Aumentou exatamente todos os grandes mestres que pregaram o amor, eles são nossos mestres, né? Eles são... nossos professores, né? E nós estamos exatamente em sintonia, buscando cada vez mais elevar a nossa vibração e possibilitar que os nossos alunos acessem vibrações cada vez mais altas para serem multiplicadores, né? Por isso que a gente divulga o trabalho dos alunos, né? Quem atende com RQC são os nossos alunos. A gente ensina e a gente proporciona porque a gente quer exatamente que os nossos alunos cheguem mais. A Aida que perguntou sobre o transtorno bipolar e está no dia 3, né, Aida? Eu vou chamar agora Eveline. Eveline, está por aí, Eveline? A Maitê dormiu finalmente? A Maitêzinha. O calor está grande aqui. Ela estava hoje, estava um pouquinho sentindo o calor. Até brotou e a gente estava passando babosa no rostinho dela. Ela estava aperreadinha um pouco com o calorão que está aqui, né? Então eu vou chamar a Eveline e eu vou eu vou ver aqui as pessoas que estão presentes, né? Deixa eu ver aqui quantas pessoas estão aqui, né? Então vamos vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu ver aqui nós vamos escolher duas pessoas deixa eu ver se a Eveline está aqui deixa eu ver para a gente fazer de preferência as pessoas que nunca fizeram, né? Porque a gente já tem vocês que são alunos alunas nossas tem sempre a oportunidade de estar fazendo esse trabalho mas é interessante pegar pessoas que não são alunos nossos ainda para fazer para ver como é que vocês estão. então o trabalho que a Eveline faz ela vai pegar duas pessoas, né? E vai eu vou pegar deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer deixa eu ver aqui quem tiver aí deixa eu ver aí quem está levantando a mão Alexandra você não você não tem Alessandra e Alexandra vocês não são alunas nossas vocês nunca fizeram nunca fizeram isso Alessandra é Alexandra deixa eu pegar aqui ó ó Pascoal Pascoal vamos pegar um homem vamos pegar o Pascoal eu vou pegar o Pascoal e vamos pegar Alexandra com que foi aquela primeira lá que Alexandra tá então eu vou pegar o Pascoal eu preciso que você você mande aí o seu nome de batismo tá e o seu data de nascimento Pascoal também digitem aí data de nascimento é data de nascimento e é e o nome de solteira no caso de solteiro tá e vocês simplesmente acompanhem porque aí eu vou deixou Alessandra bota sua data de nascimento deixa eu ver aqui Eveline se ela tá disponível porque pode ser que a Maitê tenha acordado aí eu fico com a Maitê pra ela vir fazer a medida pra vocês tá só um minutinho Tchau 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 Pronto Eveline tá aqui na minha frente ela vai tá fazendo eu vou passar o nome das duas pessoas deixa eu ver aqui Alexandra Pradela Pradela Petronilio Alexandra Pradélia Petronilio ela tá fazendo aqui e vai me passar o resultado data do nascimento 23 de 11 de 1971 Então Alexandra Aveline tá fazendo agora a medição do seu nível de saúde né na escala radiestésica de Bovis tá Quanto 6.610 6.610 6.610 viu Alexandra você tá um pouquinho acima do nível mínimo de saúde ou seja tá ali naquele limiar né precisando 4 chacras desalinhadas 4 chacras desalinhadas quais são plexo cardíaco laríngeo frontal plexo plexo solar na boca do estômago cardíaco laríngeo e frontal então esses 4 chacras estão é em desequilíbrio né estão desarmonizados no início do orgulho e você está no início do orgulho né no início do orgulho é a frequência de 175 ou seja imediatamente abaixo da coragem é ou seja se você fizer o RQC você vai pra coragem no mínimo pra coragem pode passar e vai alinhar todos os 6 chacras e você dá um salto naturalmente no seu nível de saúde também isso eu tô falando do que acontece em todos os eventos que a gente vem fazendo e que os nossos alunos também estão conseguindo com quem atende todo mundo sai com chacras alinhadas agora vamos ver o segundo né que é o Pasqual Pasqual Sanciviere Pasqual Sanciviere 13 de 7 de 1961 a data do nascimento dele Pasqual Sanciviere vamos ver como é que tá o nível de saúde do Pasqual 6.970 6.970 6.970 tá um pouco acima também Pasqual do nível mínimo da saúde né então vocês dois estão acima do nível mínimo mas significa que tem muito para você chegar o que eu quero é que você chegue onde eu tô hoje eu tô a última aí que eu me di com a Aveline vinte e três mil mais ou menos né é muito raro porque exatamente pelo estilo de vida que eu tenho né nós passamos a Aveline de vinte mil isso é muito difícil de ter e o que mais dois chacras desalinhados quais são cardíaco cardíaco e o frontal viu Pasqual você tá com dois chacras então veja que normalmente quando a pessoa tá com um nível de saúde um pouco mais alto ela tem menos chacras desalinhados vamos ver como é que tá final do orgulho ele tá no final do orgulho e a outra tava onde em relação ao orgulho então a é Alexandra está no início do orgulho e o Pasqual está no final do orgulho né então vocês dois são né candidatos aí é fazendo 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 rqc com certeza vocês vão chegar lá né a Isabel tá perguntando quem faz a egrégora quântica de cura também eleva a vibração sim eleva porque você tá recebendo a vibração do rqc agora quando você faz o rqc você pode ser se auto aplicar todos os dias no caso da egrégora a gente recomenda que você faça tá bom ela ela vai voltar porque ela tá lá com a maite é é que no mínimo faça três egrégoras né então a gente tem visto que as pessoas que estão fazendo mais a egrégora Aline por exemplo outra aluna que tem tido um avanço incrível né Aline tá voando aí né com resultados incríveis inclusive ela fez um atendimento lindo com a Renata né ela fez um atendimento lindo com a Renata né que teve resultados fantásticos né eu depois vou passar esse depoimento as duas falando de como foi porque elas estão trocando a gente tá fazendo troca entre os alunos eles estão criando grupos então eles trocam entre eles tá uma coisa linda assim por isso que eles estão evoluindo muito rápido quanto mais dedicação melhor né então gente vamos agora para as possibilidades que nós estamos criando para vocês né então é vocês podem teve arritmia né vocês podem é vocês podem se inscrever para o RQC né o RQC é online então RQC online você se inscreve agora se você quiser e você quando você se inscreve você 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 a nossa equipe vai lhe mandar é vai pegar seu endereço e você vai receber é essa organita em sua casa você só faz a iniciação quer dizer você recebe uma série de vídeos com vários é conteúdos maravilhosos você assiste aqueles vídeos mas só assiste o vídeo da iniciação você vai precisar reservar quatro horas e meia do seu tempo para fazer a início para fazer o curso todo treinamento você pode parar para almoçar para lanchar é mas assim não recomendamos começar num dia e fazer no outro que você vai perder o ritmo da coisa é como se fosse ao vivo né é quem não é terapeuta com certeza Isabel o o o treinamento não é só para quem é terapeuta né você naturalmente vai ganhar um certificado de terapeuta mas se você não for terapeuta você vai poder ser terapeuta de você mesmo se você quiser utilizar isso para fazer que ser com seu pai com sua mãe eu tenho indicado exatamente faça primeiro com seus familiares né faça com seus familiares é e aí você é faça com seu cachorro seu gato né com uma planta que você tem né tudo que é ser vivo você pode fazer com seus antepassados né e aí você pode aplicar se auto aplicar todo dia eu recomendo fazer diariamente diariamente porque tem uma meditação também que vai vai limpando os chacras inferiores e puxando sua vibração para cima tá essa semana você fazendo o RQC você tem duas egrégoras duas egrégoras de cura além dos outros bônus são mais de dois mil reais de bônus né de conteúdos que eu recomendo que você comece a assistir tem inclusive um sobre os telômeros de reprogramação dos telômeros que é um workshop maravilhoso que eu fiz com a Aveline que eu peço que dê prioridade a esse aí porque é uma reprogramação a nível celular que a gente vai fazer né e acontece nos telômeros essa reprogramação tá você vai ganhar também o programa Cultive Prosperidade é um programa que eu criei onde eu faço uma abordagem profunda das sete leis espirituais do sucesso e das leis da abundância tá que eu quero exatamente potencializar isso nossos alunos eles saírem da síndrome do impostor dificuldade de vender medo de cobrar acham que estão fazendo alguma coisa errada então isso é muito comum das pessoas que trabalham com saúde e espiritualidade entendeu aprender a cobrar sentir valor no que você tá fazendo porque um atendimento com RQC você tira uma pessoa de uma depressão num atendimento nós tivemos agora quem viu o depoimento da psicóloga Cristina Volker não sei se ela tá aí né mas a Cristina tava lá com a mãe morreu de câncer 14 anos ela foi diagnosticada com câncer ela é psicóloga oncológica e ela né teve um diagnóstico e a médica tratou ela inclusive inclusive de forma indelicada dizendo que ela tava muito ruim né que deveria ter aquilo ali e ela foi fazer a egrégora só depois quando ela depois que ela foi fazer o exame ela recebeu o exame negativo ela não tinha mais o câncer tá então a gente tem né não sei se a Edna Medina tá aí também né que é uma aluna minha da mentoria fez o RQC em São Paulo ela tava ela vem desde agosto passado com quimioterapia ela me procurou eu recomendei que ela fizesse o RQC ela faz atendimentos periódicos com a Eveline também a gente vem ajudando ela eu inclusive passei uma série de literatura só sobre câncer de cuidado com de prevenção de câncer pra ela essa semana né ela faz a mentoria quântica terapeuta que é um atendimento que eu faço específico com uma pessoa durante dez sessões né e ela eu recomendei ela usar o sabonete na quimioterapia e ela teve um resultado extraordinário ela voltava a noite da quimioterapia com balida chegava de manhã só voltava a noite ela no meio da tarde já tava em casa e tava muito bem né eu orientei ela um mantra de proteção e desde o dia anterior ela usou o sabonete entrou lá na quimioterapia com sabonete teve resultados incríveis né então recomendo vocês e aí eu vou eu vou falar com a Eveline para quem se inscrever né quem se inscrever desse grupo aqui dessa turma hoje eh no RQC ganhar um atendimento de placa radiônica com a Eveline tá de placa radiônica então esse é um bônus extra Mônica Laís eh eh coloque isso aí pra passar pra Joselani amanhã porque isso é novidade não tá não tá no pacote dessa semana não eu tô dando pra vocês que que estão aqui então quem se inscrever no RQC que estiver aqui né que estiver no grupo vai vai pra cá chegou olha aí vai as crianças aqui tão meditando né o Gustavo vai pra caixa orgônica agora então vocês vão poder fazer isso aí e quem quiser participar ainda nós nós devido a procura que tá muito grande nós vamos fazer na outra semana a imersão né a imersão eu não sei se vocês estão com esse bônus aí eh a imersão das meditações quânticas de cura eu vou pedir pras pessoas pras meninas colocarem né eh a imersão quem fizer a imersão que vai ser um dia inteiro né além de são onze bônus na imersão um conteúdo muitos presentes que a gente deu e dois e dois duas participações na egrégora quântica de cura tá então porque é que nós estamos dando esses bônus da egrégora porque eu tô querendo exatamente que vocês sintam a energia e possa tá investindo e você pode doar essa egrégora pra uma pra uma pessoa que está no plano espiritual que é a minha indicação a minha indicação é quem fizer ganhar duas egrégora doi pra alguém né da família se você fez um aborto se você tem uma pessoa que se suicidou na sua família se você tem alguém que se não eh que foi mas você não tá não se reconciliou bem com essa pessoa faça esse investimento porque reverbera tudo que as pessoas que estão no plano espiritual eh o conforto que eles vão ter lá recebendo uma vibração de altíssima frequência de amor né vai reverberar sobre você também você pode dar também pro seu cachorro pro seu gato entendeu mesmo aqueles gatinhos aqueles animais eu mesmo tenho um trauma quando eu era criança que eu tinha um cachorrinho chamava Lobinho e eu tenho eu descobri que eu tinha um trauma porque esse cachorrinho era querido e ele morreu e comeu um rato lá envenenado e morreu um dia eu cheguei em casa ele tava morto e eu tive um trauma com isso né então esses animalzinhos a gente se conecta com ele e pode fazer um egrégora pra eles também porque está limpando dentro da gente essa esse esse trauma entendeu então é muito recomendável né e aí vocês podem né quem é no RQC1 eu recomendo que faça o RQC2 esses bônus que nós estamos dando extra porque o RQC2 tem outros bônus espetaculares também valem para quem vai se inscrever no RQC2 quem tá no 1 e fizer o 2 ganha também duas egrégoras ganha o o programa cultivo prosperidade e ganha também um atendimento com a Eveline isso eu nem falei pra ela na verdade nem falei nem falei nem isso aqui é coisa da minha cabeça agora que eu coloquei né mas fica aí a dica pra vocês né lembrando que esse você for comprar hoje né esse sabonete é 530 reais e ele faz parte do pacote você recebe no pacote a RQC2 é um pouco acho que é 570 né então é são são você vai ter peças magníficas né de um poder de cura extraordinário e é uma ferramenta de trabalho você vai usar como uma ferramenta de trabalho e também uma ferramenta de auto cura né quem quiser também é fazer uma aplicação para concorrer uma vaga da mentoria no caso da mentoria eu ligo para pessoa para saber a motivação dela são dez encontros né é o trabalho onde eu tenho ali esse contato direto Mônica o que é que esse link aí que você colocou sem nome né a imersão quântica de cura então a imersão quântica de cura a gente tá aqui também a gente vai colocar quem tiver interesse a gente vai reabrir as inscrições né porque essa parte de meditação é exatamente o que mudou minha vida que transformou minha vida a gente agora tem um cantinho de meditação aqui em casa né então a gente tá reverberando essa energia né as crianças estão meditando né Gustavo agora tá quieto tá meditando aqui na caixa orgônica e isso é uma coisa que é fundamental é fundamental para uma reprogramação né o silêncio né você parar de correr atrás dos seus pensamentos sentimentos e emoções né aprender a olhar para os seus pensamentos e perceber que você não é esses pensamentos esses pensamentos são programas são programas instalados e muitos programas instalados são programas negativos né são programações danosas para vocês né são programações que estão fazendo que você adoeça entendeu e a gente pode pacificar a mente trazer a nossa mente para um outro lugar onde a gente aprenda deliberadamente escolher não é enriquecer é uma coisa que eu falo exatamente como você transformar a emoção emoção aflitiva em sentimento que você escolhe deliberadamente aquilo que você quer ir tá e aqui tem a mentoria individual então eu vou abrir se se alguém quiser fazer uma pergunta é alguma pergunta para mim né fica à vontade que eu vou abrir aqui as perguntas é quem quiser fazer uma pergunta é só você clicar aqui em reações onde tem esse bonequinho aí você clica aí onde tem levantar a mão aí você eu abro o microfone você me faz uma pergunta então quem quiser fazer uma pergunta ter alguma dúvida estou à disposição de vocês para a gente fechar essa noite de hoje tá é só ou você pode também fazer a pergunta é digitando né se preferir mas se quiser conversar comigo me fazer uma pergunta é só é clicar em reações no bonequinho aqui embaixo tá levantar a mão e eu abro o seu microfone você entra aqui na sala é César César covar deixa eu ver aqui onde é que tá o César deixa eu procurar ele deixa eu botar aqui na na galeria para o César pronto César você pode abrir o seu seu o seu seu vídeo porque se você não abriu o seu vídeo não consigo pronto eu vou chamar o César peraí se agora só um minutinho deixa eu chamar o César aqui ok César você agora você ativa o seu som por favor ativar o som ok tudo bem César é tudo bem professor olha só eu 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 tenho seus dois livros é já fiz é é egrégora com o senhor já comprei da sua equipe um sabonete é esse aqui que eu tenho o RQC1 né é da RQC1 esse aqui é e já comprei também um pêndulo mas não recebi o pêndulo até o momento deve tá caminho deve tá caminho é eu não eu não eu não eu às vezes fico um pouco confuso que são muitas informações eu tô eu tô em todos os grupos talvez eu tenho que começar a sair dos grupos eu tô em todos os grupos que o senhor tem eu tô então eu me me fico um pouco eu já tenho você você já fez o você já fez o RQC também César não não fizeram RQC ainda porque quando você faz o RQC quando você faz o quando você faz o RQC eu recomendo você que a gente tem um grupo chamado de grupo interação tá interação que é os alunos do RQC então a gente tem dez cidades lá e o pessoal que tá fazendo RQC online aí você pode ficar só nesse grupo interação e eventualmente se você for fazer a egrégora você só precisa ficar no grupo da egrégora entendeu e esse grupo da aula experimental é legal você ficar porque toda aula que a gente tiver você recebe o link lá exclusivo tá então só precisa ficar experimental egrégora e se você fizer o RQC fica no grupo interação a nossa equipe vai mandar o link pra você interação eu pretendo fazer esse RQC que eu não fiz ainda mas eu não sei que eu estou na capacidade de 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 fazer esse a distância esse online eu não sei pra mim eu vejo que é pra mim é mais interessante que eu possa atingir a sua cidade ou Curitiba que eu moro em Itapema então talvez seja mais próximo de Curitiba olha eu vou fazer a partir de agora em função da Maitê é nós vamos fazer em São Paulo tá então em novembro vinte e seis de novembro se você quiser fazer ao vivo conosco nós vamos fazer em São Paulo em Curitiba eu vou estar nesse final de semana que eu fui convidado para dar uma palestra no congresso de saúde integrativa então no sábado de manhã vou estar dando uma palestra nesse congresso e estarei fazendo um workshop é sobre a cura através da consciência eh na a noite no sábado em Curitiba eu tô volto eu tô indo na sexta à noite volto no no domingo à tarde então se você quiser me encontrar em Curitiba eu estarei lá sábado de manhã nesse congresso eu posso mandar o link pra você eh nós até divulgamos uma vez só eu tive tão ocupado que quase não não divulguei ainda esse trabalho mas eh nós fizemos uma única divulgação apenas mas estarei lá mas para fazer o RQC presencial São Paulo dia 26 agora o RQC online ele é o mesmo treinamento presencial tá claro que você vai ter a oportunidade de de estar conosco presencialmente então assim eh é muito auspicioso tá mas quem tem pressa de fazer online o conteúdo é um mês foi gravado aqui em Londrina no quando a gente deu o RQC em Londrina nós contratamos aqui uma excelente empresa ele é todo em HD tem um conteúdo maravilhoso ou seja a formação é o o a gente tirou todos os comentários então são quatro horas e meia de treinamento entendeu então você vai ter que reservar ali um dia talvez eu desculpa talvez eu tenho que fazer isso daí porque em novembro já tem outro compromisso vou ter que me ausentar então faz um online César faz um online é tranquilo veja bem como é que funciona você adquire tá quando você adquire você manda seu e endereço aí nossa equipe vai é encaminhar para você receber a Orgonite é o conteúdo você já recebe de imediato mas aí você não vai assistir a iniciação ainda tá você vai assistir os bônus aí vai lá ver o workshop de dos telômeros é um um treinamento que eu fiz em Los Angeles que é fantástico tem farmácia viva tá então você vai fazer isso aí quando você receber a Orgonite aí você entra em contato com Eveline né a minha esposa tá e aí você diz Eveline eu quero agendar com você o eu vou tô pensando em fazer dietal aí ela vai antes de você começar a fazer ela vai fazer exatamente isso medir o seu nível de saúde né o os sete chakras o seu nível de consciência aí você vai lá tirar quatro horas e meia pode fazer o intervalo né o ideal é não fazer no outro dia continuar sequencialmente né mesmo que você pare vai no banheiro toma um café tá é como se como se tivesse ao vivo ao vivo a gente para para almoçar tem um tem um coffee break entendeu é e aí você quando terminar você diz Eveline concluir aí ela vai fazer de novo as mesmas medidas entendeu e aí ela vai dar para você para você ver o que a mudança a mudança que aconteceu aí o seu processo ali você já está com iniciação depois a gente vai mandar o certificado para você e você já pode fazer a primeira aplicação em você porque no treinamento tem todo o passo a passo de como você faz uma alta aplicação é muito simples né você pode tanto tanto fazer uma alta aplicação como aplicar em alguém da sua família ou algum animal ou pessoa também outra então só é no caso não pode fazer ainda para as pessoas em outra dimensão porque só aí é no nível 2 tá é no nível 2 no nível 1 é só para atender pessoas que estão nesse plano presencial ou à distância né então você pode fazer tá bom então então esse livro já li já já tô quer dizer em contato sempre com ele e esse aqui não comecei ainda porque não não mas mas já já dei uma folheada nele aqui e só para estudar ele tá aqui é o muito especial também tem um grupo lá a gente tá com um grupo do livro qualquer dúvida você coloca lá também no grupo então estamos lá estamos lá também tá ótimo césar então fica aguardando você no curso viu será um prazer e aí quando você fizer as meninas vão mandar o link do grupo interação que você vai conviver com todo mundo pessoal tá bombando lá com trabalho muita muita troca você vai poder fazer parte de grupos de alunos para tá treinando uma pessoa doa para outra tá fantástico essa troca entre eles tá tá bom professor agradeço muito a atenção e vamos em frente vamos em frente grande abraço boa noite bom bom deixa eu ver se tem mais alguém aqui que levantou a mão mais alguém quer quer deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu vou tá em galeria mais alguém quer me fazer alguma pergunta deixa eu ver aqui deixa eu ver se tem é professor no rqc1 já pode atender a distância pode sim aí pode sim você só não pode atender no rqc1 pessoas desencarnadas tá as pessoas desencarnadas só quando você fizer o dois aí você vai atender em egrégora é você não pode atender coletivamente no rqc1 só também quando você fizer o rqc2 mas você pode atender individualmente tanto presencialmente quanto à distância tá então rqc1 permite você atender pessoas e animais né a distância maria Helena quer em são paulo maria Helena você se inscrevendo já para são paulo você também é fazendo e outra só tem vinte só tem vinte e oito vagas viu são poucas vagas e quem e quem é aluno e que quer fazer reciclagem em são paulo é vai ganhar duas egrégoras de presente também quem é aluno para fazer a reciclagem no dia vinte a gente abriu vinte vagas para ex-alunos tá é já tem a rosane que vai fazer também a reciclagem é vai ser aonde em são paulo maria Helena não lembro o endereço lá e se você tem o endereço aí de são paulo por favor né é amanhã adquiro a egrégora agora não consigo mais transferir muito obrigado novamente ok alexandra você pode se escrever amanhã e aí o valor online gente nós estamos com desconto online de trezentos reais que não vai demorar muito porque só a organita quinhentos e trinta reais então ele tá por mil quatrocentos e quarenta e sete incluindo a organite né incluindo a organite incluindo dois atendimentos de egrégora que dá trezentos e oitenta e dois reais é o o programa cultivo prosperidade que é quatrocentos e noventa e sete reais e temos também dando de presente o atendimento com eveline que ela nem sabe disso por duzentos e quarenta e cinco reais tá então assim você vai ter aí super bônus né é para adquirir ele presencialmente é fátima professor veja aí com laís meu caso não recebi ainda a organite ô fátima você pode é falar diretamente no privado com a laís eu acho que laís está aqui né você pode falar com a laís deixa eu ver se a laís está aqui ainda ela está aqui você pode entrar em contato com a laís no privado e mandar é se você já pediu já mandou endereço só para checar com a pessoa que que manda né porque ele manda uma ou duas vezes por semana ele manda ele vai reunindo as pessoas estão pedindo e ele vai mandando os pedidos para ver se ele já mandou o seu e o código de rastreamento né tá código de rastreamento pronta a laís acabou de colocar aqui ó o e quer ser presencial em são paulo é na casa um lugar maravilhoso lugar lindo cheio de planta né de de fontes né um lugar muito agradável né na casa o jaim o atas de almeida cento e sete sumaré no caso o evento presencial mil setecentos e quarenta e sete também inclui né é a não a reciclagem é oitocentos e noventa e sete viu alejandra a reciclagem para quem já fez o rqc1 é oitocentos e noventa e sete você ganha duas egrégoras de presente tá pra já ir fazendo aí a elevando sua vibração alessandra me fez uma pergunta no privado por isso vocês não estão vendo então tô respondendo ela que a reciclagem é lá e se você tiver aí o link da reciclagem coloca aí né o link da reciclagem é para quem já é aluno viu gente para quem já fez a rqc conosco online ou presencial e quiser fazer de novo né é porque a gente sempre traz novidades sempre traz algum conteúdo novo né vocês vão ter oportunidade também nos conhecer presencialmente né e inclusive é a maite né pela primeira primeira participação dela em trabalhos né a gente tem a primeira viagem com ela agora no dia dos pais né agora ela vai começar a trabalhar vai começar a trabalhar com a gente também viajar a trabalho né então é oitocentos e noventa e sete lá e se você tiver o link aí da reciclagem de são paulo né você coloca aí porque quem é porque quem quiser fazer a reciclagem é é quem já fez né então você garante duas egrégoras e participa conosco lá ao vivo e a cores em são paulo mais alguma dúvida então pessoal que 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 tem aqui né tô vendo aqui gente de são paulo também a rosana tá aí a rosana vai fazer de novo com a gente vai tá nos apoiando lá que sache né que é médico teve lá com a gente também então é deixa eu ver aqui kátia kátia é de 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 porto alegre já fez também é tão pessoal que tiver aí é de outros estados que quiserem passear de repente nos encontrar lá será um prazer encontrar vocês né ou ou conhecer pessoalmente que tem muita gente né alejandra é da argentina né mas a gente não se conhece ainda pessoalmente então será um prazer alejandra se você puder participar minha gente querida é foi um imenso prazer tá aqui com vocês né espero ter contribuído espero ter trazido clareza pra vocês e a gente tá sempre trazendo oportunidades o nosso objetivo nosso trabalho é aquilo que a gente tá fazendo levando para vocês esses conhecimentos oportunizando para que vocês tenham esse acesso a essas possibilidades também né é e espero que a gente possa se encontrar em breve no nosso curso nos livros a gente vai tá fazendo um trabalho em breve também que é da é que eu tô assim exatamente preparando esse trabalho que é das zonas azuis ou seja das pessoas mais felizes e mais saudáveis onde vai ser um 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 trabalho de acompanhamento dessas pessoas então assim a gente tá sempre pensando eh em como contribuir com aquilo que a gente sabe para para o melhor tá então espero que vocês tenham sensibilizado e aqueles que quiserem seguir conosco seja no enriquecer na egrégula seja no livro eh nos acompanhando aqui nas lives então é sempre um prazer estar com vocês levem para frente compartilhem compartilhe o seu melhor lembre-se né lembre-se que aquela frase de São Francisco eh deve nos guiar dando que se recebe então boa noite para vocês e nos vemos em breve quem for de de Curitiba nós podemos nos encontrar no sábado eu estarei no 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 evento depois eu vou pedir para nossa equipe colocar nos grupos de novo amanhã eu estarei dando uma palestra de manhã né eh no congresso de práticas integrativas e à noite eu estarei fazendo um workshop a cura através da consciência né então um grande abraço um grande abraço para vocês e até até a próxima tchau tchau thank you